Presidência, nos termos do Pará Primeiro do Artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior. Considera por aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a debater os problemas enfrentados pelos servidores do sistema prisional mineiro, notadamente a ocorrência de assédio moral, imposição de escala de serviço desumana, falta de efetivo, ausência de política de valorização, ocorrência de demissões sem observância de critérios lógicos e objetivos, além da necessária criação de normas que regulamentem os postos de comando, dando plena exclusividade aos servidores de carreira, com comprovada competência para assumirem e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Sobre a mesa dos pareceres de redação final dos projetos de lei 2.907 e 3.137 de 2018 e 5.310 de 2018, em discussão os pareceres, encerra essa discussão em votação os pareceres, os deputados e as deputadas que aprovam permaneçam como se encontram, aprovados os pareceres de redação final. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e votação de proposições da comissão. Sobre a mesa do requerimento, deputado, a presidência, o primeiro registro agradece a presença das autoridades, dos nossos convidados, e apenas para informar que esta fase é apenas uma fase de votação de requerimentos, logo imediato nós passaremos à audiência pública propriamente dita. Então peço apenas um pouquinho de paciência às autoridades e convidados. Sobre a mesa do requerimento, o deputado Dalmo Ribeiro Silva, deputado que subscreve aqui a advogada em termos mentais, seja encaminhado ao presidente do Tribunal de Justiça, ao Ministério Público, à Polícia Civil, à Polícia Militar, pedindo por evidência para que designe com urgência um juiz de direito, um promotor de justiça, um delegado, bem como aumente o efetivo de policiais civis e militares de Itaiandu. Em votação, requerimento, senhoras e deputados, com a própria, permanece com 50, aprovado. Requerimento do deputado Douglas Melo, que seja encaminhado ao Comando-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais, pedido de providência para o cancelamento da exigência de novos exames para os aprovados no concurso da Polícia Militar para Soldado, regulado pelo edital 06-2018, 29 de junho de 2019. Em votação, requerimento, senhoras e deputados, com a própria, permanece com 50, aprovado. Requerimento do deputado Zé Reis, seja encaminhado ao Governador de Estado e à Secretaria de Estado de Segurança Pública, em Belo Horizonte, e à Polícia Civil de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de providência para o reforço do contingente de delegados de polícia, escrivães e investigadores na micro-região de Januário. Em votação, requerimento, senhoras e deputados, com a própria, permanece com 50, aprovado. Requerimento encaminhado ao Secretário de Segurança Pública e ao Secretário de Educação, pedido de providência, pedido de informações acerca das medidas tomadas pelo Estado para garantir a segurança nas escolas estaduais, salientando a integridade de alunos e funcionários e à guarda do próprio patrimônio público. Requerimento, deputado Braulio Brás, em votação, requerimento, senhoras e deputados, com a prova, permanece com 50, aprovado. Requerimento, deputado Betão, seja encaminhado ao Secretário de Estado de Segurança Pública, em Belo Horizonte, pedido de providência para que forneça à administração do presídio Matias Barbosa um veículo com sela ou xadrez para transporte de detentos, uma vez que a comarca conta com apenas um veículo em péssimas condições e que, por desgaste de anos de uso, não consegue realizar deslocamentos. Em votação, requerimento, senhoras e deputados, com a prova, permanece com 50, aprovado. A presidência passa a presidência dos trabalhos ao vice-presidente da comissão, deputado delegado doutor Eli Grilo, para apresentação de requerimentos de minha autoria. Assumo a presidência da comissão de segurança pública e passo a palavra ao deputado Sargento Rodrigues para a leitura dos seus requerimentos. Primeiro requerimento, deputado que subscreve, requer de vossa excelência que seja realizada a visita às bases móveis da Polícia Militar localizadas na região metropolitana do município de Belo Horizonte para verificar em loca as condições de trabalho dos policiais militares, notadamente quanto à ausência de banheiro de um local adequado para refeições e até mesmo acesso à água. Esse é o primeiro requerimento. Segundo requerimento, o deputado que subscreve, requer de vossa excelência, seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais pedido de providência para que seja instaurada enquete civil nos moldes da Resolução 23 de 2007 do Conselho Nacional do Ministério Público para viabilizar a propositura de ação civil pública em face do Estado de Minas Gerais em decorrência das irregularidades no repasse das contribuições patronais dos segurados dos policiais e bombeiros militares do Instituto de Previdência dos Servidores Militares. Outro requerimento, seja realizada a visita à barragem de Vargem Grande no município de Nova Lima para averiguar a situação das estruturas dessa barragem com a presença de representantes do Ministério Público Corpo de Bombeiros Militares e Defesa Civil do Estado de Minas Gerais além de perito criminal da Polícia Civil da área de engenharia com experiência em barragens. Outro requerimento, seja encaminhada a diretoria executiva da Vale pedido de providência. Esses requerimentos que eu passo a fazer a leitura agora são desdobramentos da última audiência pública a pedido do deputado Alencar da Silveira Júnior. Seja encaminhada a diretoria executiva da Vale pedido informações sobre o processo de descomissionamento consubstanciado em relatório pormenorizado de todas as barragens construídas no Estado com o chamado método alteamento amontante de forma a garantir a execução de procedimentos técnicos que assegure o encerramento das estruturas e para que a desativação atinja condições de segurança à população e de recuperação ambiental. Outro requerimento, seja encaminhada ao prefeito de Itabirito, é o presidente da Câmara Municipal de Itabirito pedido de informações sobre a pactuações firmadas entre o município e a Vale, esclarecendo-se quais os convênios, acordos, contratos ou outras tratativas existentes, bem como os objetos de cada um deles e as formas de repasse da empresa para o município. Outro requerimento, seja encaminhada a diretoria executiva da Vale, pedido de informações sobre os impactos gerados em caso de rompimento das barragens 1 e 3 no município de Ouro Preto, especialmente nos três pontos de risco da BR-356, nos quais está sendo operado o sistema PARICIGA, coordenado pela Polícia Militar, consubstanciado em estudo técnico, a ser encaminhada a essa comissão, bem como ao Comando-Geral da Polícia Militar, do Corpo de Bombeios Militar, Defesa Civil e Ministério Público. Outro requerimento, seja realizada a visita às barragens forquilha 1 e 3 do município de Ouro Preto para averiguar a estrutura das mencionadas barragens com a presença de representantes do Ministério Público, Corpo de Bombeios, Polícia Militar, Defesa Civil, além de perito criminal da Polícia Civil, da área de engenharia com experiência em barragens. Outro requerimento, seja encaminhada a coordenadoria estadual das promotorias de justiça, de habitação e urbanismo do Ministério Público e Minas Gerais, aos cuidados da promotora de justiça, Marta Alves Larch, as notas de taquigrafo da oitava reunião extraordinária desta comissão, que teve por finalidade debater o estado atual das barragens forquilha 1 e 3, situadas na cidade de Ouro Preto. Outro requerimento, que seja encaminhado ao governador do estado e à Polícia Militar de Minas Gerais, pedido por evidência, para determinar a disponibilização de novas viaturas ao 56º BPM sediado no município de Itajubá. Outro requerimento, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e a CEPLAG, CEPLAG e Advocacia Geral do Estado, já é pedido de providência para que determine o imediato cumprimento da Emenda Constitucional nº 79 de 2008, considerando o exposto da Lei Federal nº 13.752 de 2018 e portaria nº 4.312 de 2018 do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Salienta-se que a presente solicitação já fora objeto de ofício encaminhado pela Associação dos Delegados da Polícia Civil de Minas Gerais, a DEPAL, e ao chefe da Polícia Civil de Minas Gerais e ao secretário de Fazenda. Outro requerimento, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Segurança Pública, a SESP e a Secretaria de Estado de Administração Prisional, pedido de providência para que sejam apuradas as denúncias encaminhadas a essa comissão quanto à conduta e gestão do Sr. Ademilson Rodrigues Jardim, atual diretor-geral da Penitenciária, dita eu aflotone. Outro requerimento, o deputado que subscreve a queda de vossa excelência seja encaminhada à Secretaria de Estado de Segurança Pública, a SESP e a Secretaria de Estado de Administração Prisional, pedido de providência para que sejam apuradas as denúncias quanto à ocorrência de assédio moral em desfavor de agentes penitenciários do Presídio Feminino de Caxambu. Conforme e-mails enviados a esse parlamentar, agentes penitenciários seriam assediados moralmente pelo diretor da unidade, o agente de segurança penitenciário, Rafael Rodrigues Diniz, que estaria sendo protegido pelo Sr. Rodney Dantas Pinto, diretor-geral do Presídio Regional de Itajubá. Outro requerimento, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Segurança Pública, pedido de providência para que sejam apuradas denúncias envolvendo o diretor-geral da 17ª RISP de Itajubá, o Sr. Rodney Dantas Pinto, sendo essas que o mesmo autorizaria um preso de nome Hudson a permanecer junto ao seu gabinete e demais dependentes da unidade e não em cela convencional e que este preso seria proprietário da fábrica Montec, que mantém convênio com o presídio de Itajubá, onde os detentos trabalhariam por 24 horas em total inobservância do RNPNP. Outro requerimento, que seja realizada audiência pública para debater e solicitar as providências de cabifes quanto aos relatos de ocorrência de assédio moral, ameaça e outras irregularidades no âmbito da penitenciária professor João Pimenta da Veiga, localizado no município de Uberlândia. Esses são os requerimentos, Sr. Presidente. Coloco em votação os requerimentos lidos pelo deputado Sargento Rodrigues. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Devolvo a palavra ao Sr. Presidente. Obrigado, deputado Elegrilo. Agradeço a presença de vossa excelência, deputado João Leite, deputado João Magalhães. A lista, por favor. A lista, por favor. A lista. A lista. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública cuja finalidade é debater os problemas enfrentados pelos servidores do sistema prisional mineiro, notadamente a ocorrência de assédio moral, imposição de escala de serviço desumana, falta de efetivo, ausência de política e valorização, ocorrência de demissões sem observância de critérios lógicos e objetivos, além da necessária criação de normas que regulamentem os postos de comando, dando plena exclusividade aos servidores de carreira com comprovada competência para assumirem. A presidência registra e agradece a presença já compõe na mesa do senhor Mário Lúcio Alves de Araújo, secretário de Estado de Segurança Pública e secretário de Estado de Administração Prisional em exercício. A presidência agradece a presença também da senhora Paula Contini de Carvalho, gerente de Secretaria da Vara de Execuções Penais, representando o doutor Marcelo Augusto Lucas Pereira, juiz substituto da Vara de Execuções Penal da comarca de Belo Horizonte. A presidência também informa que foi convidado o doutor Wagner de Oliveira Cavalieri, juiz de direito da Vara de Execuções Criminais da comarca de Contagem. Registramos e agradecemos a presença do senhor Rodrigo Machado de Andrade, subsecretário de Segurança Prisional da Secretaria de Estado de Administração Prisional. A presidência também regista e agradece a presença do senhor Robson Lucas da Silva, procurador da Advocacia Geral do Estado, também já faz presente. A presidência agradece a presença do senhor Adeilton de Souza Rocha, presidente do Sindicato dos Agentes de Segurança Penitenciária do Estado de Minas Gerais, Sindasp. A presidência agradece a presença do senhor Alexander Luiz da Paixão, vice-presidente da MASP, representando o senhor Jemerson Souza Dias, presidente da Associação Mineira dos Agentes e Servidores do Sistema Prisional do Estado de Minas Gerais. A presidência agradece também a presença do senhor José Fábio dos Santos, diretor da Casa do Albergado, presidente João Pessoa. A presidência regista agradece a presença do senhor José Lino Esteves dos Santos, presidente dos Sindicatos Auxiliares, assistente e analista do sistema prisional e sopificativo. presidência regista agradece a presença do senhor Gustavo Henrique Waicrota Tostes, secretário de Estado Adjunto de Administração Prisional, que também já compõe a mesa dos trabalhos. A presidência regista e agradece a presença da senhora Magda Andrade Neves, diretora dos Sindicatos Trabalhadores do Serviço Público do Estado de Minas Gerais, SIN de Públicos. A presidência também informa que foi convidado o doutor Romulo de Carvalho Ferraz. Ofício número 32, número 503 de 2019, com a marca de contagem e várias execuções, 5 de abril de 2019, excelentíssimo senhor deputado, acuso o recebimento de vosso ofício e convite para audiência pública que realizará-se no dia 9, a fim de tratar dos problemas que vem enfrentando o sistema prisional mineiro. Lamentavelmente, não teria como comparecer em razão de já possuir compromisso agendado, bem como em razão de extraverso e de eventual remoção da vara de execuções criminais de contagem a meu pedido. De qualquer sorte, compreendendo a importância do tema, sirvo-me do presente para justificar a minha ausência, bem como para ratificar meu posicionamento nos termos seguintes. Número 1, elaboração de plano de carreira para o sistema prisional. 2, recomposição imediata dos quadros de agentes de segurança prisional, inclusive com a nomeação dos aprovados em recente processo simplificado de recrutamento. 3, imediata publicação digital para concurso. 4, melhoria das condições de trabalho dos agentes de segurança prisional. Além das citadas medidas, registro que sempre fui contrário às exonerações dos agentes contratados, em especial daqueles que se dedicaram ao Estado por vários anos, que possuíam larga experiência no desempenho de suas funções e que por muitos anos carregaram o nosso sistema prisional nas costas. Por fim, registro que os inúmeros problemas que vem sendo experimentado no sistema prisional mineiro são decorrentes da diminuição drástica do número de agentes com perda de superioridade de forças e reflexos em todas as atividades internas e de ressocialização, além de reflexos negativos nas próprias escadas de serviço dos agentes atuais. Esse juízo oficiou por várias vezes e há mais de dois anos o ex-governador de Estado e seus secretários posto que as consequências atualmente verificadas eram plenamente previsíveis, mas infelizmente nada de concreto foi feito. Se queremos tratar da segurança pública com eficiência e responsabilidade, impõe-se a melhoria concreta do sistema prisional. desejo sucesso, equilíbrio e bons resultados para os trabalhos dessa Comissão de Segurança Pública e ocasião da audiência pública nos trabalhos delas decorrentes. Cordialmente, Wagner de Oliveira Cavalieri, juiz de direito. Segue com o ofício do doutor Wagner Cavalieri, ofícios encaminhados ao ex-governador do Estado datado de 4 de setembro de 2017 27 de dezembro de 2017 solicitando as providências aqui por ele mencionadas. Na qualidade de autor do requerimento que deu origem a essa audiência faça aqui as considerações iniciais e talvez a partir do momento da leitura da própria objeto da audiência pública e também do ofício do doutor Wagner Cavalieri, deputado João Leite, é de se registrar que o problema não é de agora. É bom deixar isso aqui registrado, meu secretário. Queria deixar isso aqui muito bem consignado, não só ao senhor que acabou de chegar na pasta, mas principalmente aos nossos presidentes e diretores de sindicatos e associações de classe. O problema não é de agora. O problema se arrasta já há um bom tempo. Foram muitas audiências públicas realizadas pela Comissão de Segurança Pública, inclusive com a presença de sindicatos e associações, cobrando do governo passado providências. E, inclusive, foram muitos apeiros para que os agentes contratados, deputado João Leite, tanto eu como vossa excelência, travamos aqui nessa casa uma luta em glória para que não houvesse a demissão dos agentes penitenciários contratados. pais de famílias, mães de família, que, conforme relatou aqui no seu ofício o doutor Wagner Cavalieri, acumulava uma vasta experiência no sistema prisional e que tinha muito a contribuir. Bom, ao mesmo tempo que também defendemos o concurso público, deputado João Leite, porque nós sabemos perfeitamente que o contingente, o efetivo do sistema prisional adeito. Era necessária a manutenção daqueles contratos e muitos foram os alertas sobre a sobrecarga de trabalho que os agentes penitenciários poderiam sofrer com a demissão daqueles agentes penitenciários contratados. O governo passado, secretário Mário, teria outras eu diria outras situações, outros cortes a fazer, senhor Mário Lúcio. Ele teria outras áreas para cortar e não nos contratos, mas optou por demitir os agentes penitenciários sob a alegação que defenderia concurso público, mas o concurso público prometido do governo passado não foi feito, porque os agentes que foram chamados pelo governo anterior foi ainda do governo anterior o governo do professor Antônio Augusto Anastasia. Então, não houve concurso do governo passado, está aqui o Adeilton, os demais, eu diria, colegas e companheiros do sistema prisional que sabem exatamente a dimensão das nossas palavras. governadoras. Nós sabemos, general Maru Lúcio Alves, que o senhor acaba de chegar, mas a gente sabe da boa vontade do senhor, do empenho, da retidão do senhor, da disciplina que o senhor carrega na vida pública, dos 43 anos que o senhor esteve na caserna, e a gente sabe da determinação do senhor. Na verdade, eu fui provocado por várias das associações que apresentassem esse requerimento. Eu estive em agenda com o senhor recentemente, a gente sabe do que que o senhor já está trabalhando, mas essa é uma boa oportunidade para o senhor externar para as próprias associações o que a secretaria tem feito para debelar situações como essa, que é um objeto do requerimento. Por exemplo, eu disse ao senhor, o sistema prisional precisa de um código de ética específico, que nós não conseguimos avançar desde 2003, quando da criação da guarda prisional. E por que um código de ética específico? A partir de um código de ética específico, nós saberemos lidar, a secretaria saberá lidar, a assembleia saberá também lidar, os próprios servidores e servidoras, as associações e sindicatos, como combater, por exemplo, a prática do assédio moral, que é algo, eu diria, hoje, que incomoda e que traz um prejuízo para o trabalho enorme dentro do sistema prisional. Quando o senhor me disse, secretário, e aqui eu tomo a liberdade de poder adiantar parte dessa fala, que é objeto e será objeto dessa cobrança. Quando o senhor nos relatou durante a minha agenda com o senhor na secretaria, que o senhor estava trabalhando na minuta de uma propositura de um projeto de lei internamente, um estudo, e que eu havia dito ao senhor, olha, chame as entidades de classe, as associações, converse de forma antecipada, porque eles têm muito a contribuir, eles têm muitas sugestões, porque é o que eles querem. Eles não querem ficar degladiando com o governo. Para o sindicato, associação, o mais importante é o fruto de um trabalho propositivo. Olha, secretário, eu sou aqui da Unimasp, eu sou da Amasp, eu sou do Sindasp, nós temos essas sugestões porque nós estamos vivenciando há anos esses problemas. Esse conjunto de associações aqui, secretário e sindicatos, por exemplo, o deputado João Leite foi testemunha dos debates aqui em Nova Serrana, onde o agente penitenciário feminino contratado tinha que urinar em uma lata na guarita. Por quê? Por causa de imposição de um diretor que era desqualificado para o exercício do seu cargo e nós não temos ainda um regulamento disciplinar próprio para o sistema prisional, assim como tem a polícia civil, a polícia militar, o bombeiro militar, tem que ter o ordenamento jurídico próprio. esse diretor em pleno assédio moral castigava a gente sem poder ir no banheiro. Ela teve, secretário, que ia à comarca de Bom Despacho, deputado João Leite, vossa excelência lembra disso, impetrar um mandado de segurança para que ela pudesse ter os horários dela de ir no banheiro e se alimentar. Então, a que ponto nós chegamos dentro do sistema prisional? e isso, secretário, estão em notas taquigráficas, foram providências tomadas, tanto é que depois o Ministério Público indiciou o chamado diretor de segurança lá do município de Nova Serrada. Tudo isso o senhor ainda não estava ocupando o cargo do senhor. Então, hoje, secretário, eu falo para o senhor e falo para o senhor Rodrigo Machado de Andrade, que é o secretário de segurança prisional, ao nosso doutor Gustavo Henrique Waicrota Tostes, também que é o secretário de Estado Adjunto de Administração Prisional, vocês terão uma oportunidade ímpar de poder ouvir as associações. Então, eu gostaria, já encerrando a minha fala, dizer o seguinte, este deputado e os demais deputados aqui, o deputado João Leite, nós já conhecemos por demais esses detalhes, as associações, os sindicatos, mas é bom que os secretários, os secretários, o secretário, o senhor Mário Lúcio Alves e os demais, os demais secretários adjuntos, possam ouvir dos senhores e das senhoras uma contribuição, de como os problemas vêm ocorrendo. Eu peço aos oradores, que aqui farão os da palavra, que nós temos um objeto do requerimento e que eu serei vigilante, como sempre sou, ao objeto do requerimento. Então, nós temos uma oportunidade muito boa com a presença dos nossos secretários aqui. é uma oportunidade de expor quais são os pontos que incomodam, onde temos problemas, por que nós temos que estruturar a carreira, Deilton? Por que temos que saber de que forma você chega diretor de segurança ao diretor de inteligência, ao diretor geral? Como é que ficam esses postos de comando? Como chegar à ascensão a esses postos? Quais os critérios? Como é que fica a carga horária? Que tem que ser definida em lei? Como é que fica a própria definição da carteira funcional que não pode acontecer como aconteceu no passado? Como vem acontecendo com os agentes sócio-educativos? Só estou dando aqui apenas um exemplo. Então, tudo isso é um momento de contribuição. E eu vejo, quero deixar claro aos senhores e senhoras aqui presentes e aos meus colegas deputados e à deputada delegada Cheira que aqui também esteve, que este é um momento muito oportuno do secretário e dos secretários adjuntos tomar nota, buscar essas informações e poder ajudar a consolidar isso em uma proposta de lei o mais breve possível para que o governador encaminhe essa casa. acredito que o maior trunfo é a Deilton o maior trunfo da audiência pública é expor esses problemas e mostrar olha secretários a lei pode tratar desse problema a lei resolve esse problema a lei vai sanar essa dúvida a lei vai acabar com esse tipo de problema então eu acho que esse é o grande propósito deputado João Leite dessa audiência pública informar ao secretário e aos secretários adjuntos a contribuição que os sindicatos têm e os demais participantes a presidência encerra suas considerações iniciais e eu gostaria de indagar aos colegas deputados se desejam fazer uso da palavra nesse início e se o fizerem para a gente também ser breve para que a gente possa aqui ouvir os sindicatos e depois passar a palavra porque nessa temática secretário queria informar o senhor e os demais secretários juntos o ideal é que o senhor ouça primeiro quais são as reclamações quais são as demandas para depois a palavra vir para o senhor e aí o senhor mas o secretário poder ter uma palavra né mais eu diria até mais propositiva nesse sentido com a palavra o vice-presidente da comissão o delegado doutor Eli Grilo desculpa bom dia a todos senhor presidente caro secretário de segurança doutor general Mário Araújo bem-vindo a essa casa eu vou tentar ser tão rápido quanto foi vossa excelência deputado eu tenho dois eu eu vou eu vou fazer dois comentários que eu acho de suma importância nessa questão do sistema prisional deputado e deputado coronel santo primeiro eu não sei eu sou favorável a questão do concurso todos através de efetivação de concurso mas o que não pode secretário é continuar da forma que está eu não sei de qual foi a cabeça que saiu essa questão de que o cara que o agente permanece contratado durante oito anos aí depois ele é obrigado a ficar dois anos fora se ele quiser novamente participar do PS um processo seletivo eu não sei de quem é a cabeça que saiu isso primeiro porque se a pessoa está lá trabalhando há oito anos ele sabe muito mais do que quem vai entrar naquele momento eu acho um absurdo isso acontecer e nem sei por que existe essa essa proibição de na subsequência ele tornar participado um processo seletivo e o outro fator o outro fator secretário é que o rapaz a pessoa trabalha no sistema prisional durante muitos e muitos anos depois ele é colocado na rua ele vai eu eu me refiro ao sistema prisional sócio-educativo como os guerreiros dos tempos modernos são gladiadores atuais porque enfrentar bandido dentro da cadeia é muito mais difícil do que enfrentar fora dentro da cadeia o bandido te enfrenta lá fora ele corre eu costumei eu passei 39 anos correndo atrás de bandido porque lá eles mal enfrentam a gente são raras as oportunidades que os bandidos vêm para cima mas dentro da cadeia você é obrigado a aceitar as duas paradas as fezes todas as agressões verbais que são proferidas contra os agentes do sistema prisional contra os agentes do sistema sócio-educativo me permita colocar essa questão o que não pode é colocar uma pessoa que trabalhou no sistema prisional por muitos e muitos anos é evitando que os bandidos dali saíssem evadissem e depois ele vai encontrar com esses bandidos lá na rua porque ele já não é mais do sistema prisional mas o bandido não quer saber disso não o bandido quer lembrar do tempo em que ele foi o autor foi o obstáculo para que ele promovesse as ações que ele queria dentro do sistema prisional então são duas coisas general que vossa excelência vai ter que analisar outra coisa nós não entendemos e estamos entrando com a PEC para inserir no sistema de segurança pública porque o sistema de segurança pública hoje já tem até a guarda municipal e porque o sistema prisional não faz parte da segurança pública se são eles os responsáveis para manter encarcerados todos aqueles que a polícia militar e a polícia civil a polícia federal que as polícias encaminham para o sistema prisional então nós estamos encaminhando uma PEC para inserir dentro do artigo 136 da Constituição Mineira a o sistema prisional fazer parte da questão da segurança pública nós vamos colher assinaturas dos senhores deputados e se nós conseguirmos o número suficiente presidente nós estaremos discutindo essa questão no plenário da Assembleia gostaria de dizer que essas questões que foram ditas e que serão tratadas nesta audiência eu tenho visitado as instituições estive lá com a Deilton com o Daniel no sistema no Sindasp ontem eu recebi em Uberaba o pessoal de lá recebi o pessoal dos sócios educativos também preocupados que passa pelo mesmo pela mesma dificuldades que o sistema prisional só que não se pode deixar 30 agentes penitenciários para cuidar de 300 presos e hoje você está mais ou menos nessa média então quando você trata de urgência essa a recuperação fiscal não veda essas questões então nós temos que trabalhar em cima disso para melhorar as condições de trabalho evitar esses assédios esses assédios moral aí ele muitas vezes vai da condição do estré de quem está lá trabalhando da condição da falta de material humano deputado Rodrigues tudo isso influencia na atividade do sistema prisional então eu eu tenho a minha origem na carceragem eu fui tranca também e sei a dificuldade de todo mundo aqui porque eu já fiquei na porta de cela abrindo cela no início da minha carreira lá naquela época não tinha investigador não tinha carcereiro não tinha escrivão você tinha que fazer todas as atividades e eu muitas e muitas vezes eu que fui lá abrir a cela fechar a cela para recolher ou para liberar presos então eu sei da dificuldade e sei do risco que todos correm então eu gostaria de dizer que estou junto com vocês nós vamos trabalhar no sentido de melhorar as condições e de estruturar já foi dito aquilo pelo presidente da comissão a questão do código de ética uma lei orgânica do sistema prisional alguma coisa nesse sentido tem que acontecer porque você não saber a quem reportar e também não ter a chance de progredir na carreira isso tira o ânimo tira a vontade de agir e que nós precisamos é colocar o sistema prisional por onde eu passei por onde eu passei como delegado de polícia nenhum agente penitenciário teve a sua vida molestada a sua privacidade ou até a sua vida tirada nós deixamos de empreender dirigências que colocassem os autores na cadeia sempre fui parceiro e serei sempre parceiro do sistema prisional independente da cidade que estiver ok devolvo a palavra ao seu presidente obrigado presidência registra também agradeço a presença do lúcio colega deputado Carlos Pimenta presidência passa a palavra ao deputado coronel Sandro que também fará suas considerações iniciais bom dia a todos presidente sargento Rodrigues caro general Mário Araújo secretário de segurança demais deputados autoridades aqui à mesa meus caros servidores do sistema prisional é um prazer receber vocês aqui hoje demais convidados autoridades aqui presentes serei breve realmente essa parcela dos servidores que trabalham conosco na segurança pública está necessitando de maior reconhecimento pelo estado o trabalho perigoso que eles realizam diferente de outras atividades perigosas afeta também diretamente a família com ameaças com possibilidades de retaliação e sem falar no perigo que ele corre estando lá no interior das unidades prisionais eu concordo com o deputado sargento Rodrigues já conversei também sobre esse assunto com o general Mário que tem que ser feita tem que ser elaborada uma legislação que ampare esses servidores uma lei orgânica ou um código de ética não importa que nome tenha mas vocês tem o estado deve essa legislação a vocês e isso tem que ser resolvido rapidamente e a outra coisa que me chama atenção assim como o deputado sargento Rodrigues talvez outros deputados tenham recebido também eu já recebi uma série de denúncias em relação a assédio moral desrespeito escala de serviço desumana que acontecem nas unidades em todo o estado tem um caso gravíssimo aqui de uma das unidades no momento oportuno no segundo momento eu vou falar detalhadamente sobre esse caso sem mencionar ainda os autores porque eu acho que isso pode ser corrigido sem que necessariamente venha a público que os órgãos apure nós não estamos aqui para execrar e humilhar nenhum servidor público mesmo que ele esteja praticando assédio moral a ideia não é essa mas a ideia é proteger o serviço a ideia é proteger aqueles que estão lá trabalhando então fica aqui meus parabéns ao presidente que convocou essa audiência pública a vocês que estão aqui e eu espero que hoje a gente consiga analisar avaliar e encaminhar diversas soluções para a melhoria da qualidade do serviço de vocês lá muito obrigado e vamos ao trabalho o presidente agradece ao deputado coronel Sandro e passa a palavra ao deputado carlos pimenta presidente sargento rodrigues demais deputados membros dessa comissão eu queria cumprimentar os convidados na pessoa do nosso companheiro e amigo mario araújo conterrâneo da nossa querida montes claros que está à frente de uma das mais emblemáticas e importantes passas do governo que é a segurança pública e a gente está vendo o que está acontecendo por esse Brasil afora por esse estado afora as dificuldades são muitas os desafios são maiores ainda e eu espero general que o senhor tenha todas as condições para poder trabalhar da forma que sabe com a experiência que tem e possa destacar Minas entre todos os estados brasileiros em que possa trazer mais segurança ao nosso povo e trazer também uma estabilidade e uma unidade dos órgãos que compõem essa segurança pública e nós estamos vendo aqui hoje o sistema os agentes que trabalham no sistema prisional eu não vou poder participar da reunião eu estou participando de uma outra audiência pública da comissão de meio ambiente mas eu não poderia deixar de estar aqui presente para trazer o meu abraço ao general Mário e também sentir esse clima da comissão de segurança pública não é João Leite que durante quatro anos essa comissão não teve sequer as mínimas condições de poder trabalhar marcava audiência o governo boicotava lá em cima não permitia que os secretários os convidados pudessem participar e Minas caminhou os tropeços durante quatro anos na área do sistema prisional tinha deputado aqui que se sentia dono da pasta indicava quem ele queria nomeava quem ele queria e muitas vezes sem aquiescência a concordância das pessoas que verdadeiramente promovem essa segurança dentro do sistema prisional eu vejo aqui que dentro dos temas que aqui estão um muito importante que é fazer com que as pessoas que compõem o sistema prisional elas mesmas possam ocupar os cargos de comando porque ninguém melhor do que o senhor sabe o que que passa dentro do sistema prisional de repente você traz um corpo estranho uma pessoa que não tem nada a ver com o sistema prisional que não é do conhecimento e da graça da amizade das pessoas que verdadeiramente trabalham e arriscam suas vidas dentro de um sistema prisional e vira aquela baderna desculpa a palavra aquela bagunça das pessoas insatisfeitas e os comandantes colocados a força a fórceps dentro do sistema prisional então era isso que acontecia aqui general você não tinha uma sintonia entre quem está ali os agentes penitenciários os agentes sócio-educativos que estavam trabalhando dentro de um caldeirão o trabalho de vocês a gente tem que tirar o chapéu e render as nossas homenagens a vocês que estão ali dentro eu tenho vários amigos conhecidos em Montes Claros e vários outros locais que vivem verdadeiros dramas na sua vida pessoal quando quem sai para trabalhar ele não sabe se volta porque realmente é um trabalho difícil é um trabalho complicado é um trabalho em que vocês colocam a vida de vocês em risco vocês estão trabalhando dentro de um presídio que convive com todo tipo de pessoas de seres humanos e o que o mínimo que o Estado possa tem que trazer para vocês é o fortalecimento da classe autonomia para que vocês possam ter essa autonomia ser reconhecidos com boas condições de trabalho bons salários vocês tenham segurança olha que embrólio vocês trabalham no sistema de segurança e muitas vezes não tem segurança muitas vezes quando chega dentro dos locais onde vocês moram você tem que chegar no anonimato porque coloca as suas vidas em risco e as vidas de seus familiares em risco e ter também estabilidade que o coronel Sandro falou uma lei orgânica escrita por vocês baseada em cima de fato e em cima de experiência então o que eu almejo é isso nós temos na frente da nossa comissão o sargento Rodrigues que é na verdade uma das maiores autoridades de segurança pública que eu conheço conhece os pormenores os detalhes e o Rodrigues ficou quatro anos dando murro em ponta de faca aqui nessa comissão porque propunha o debate e o governo lá metia tesouro ali em cima não permitia que ocorresse o debate e todos os avanços que aconteceram na segurança pública até então tem a mão o dedo a experiência do sargento Rodrigues que prestou um serviço enorme à polícia militar à polícia civil aos agentes de segurança então a comissão está bem representada e nós temos um secretário que que ele conhece o ofício conhece o sistema e eu tenho certeza de que essa essa simbiose essa esse trabalho em conjunto da comissão com a secretaria vai gerar bons frutos que Deus os proteja e que a gente possa aqui prestar o nosso serviço reconhecendo o trabalho enorme que vocês fazem pela sociedade mineira muito obrigado agradecemos a ilustre deputado Carlos Pimenta que conseguiu aqui deputado João Leite entender mesmo não fazendo parte mas obviamente um deputado atento né sempre atento porque ele também quebrou muita pedra lá na comissão de saúde que ele presidiu a comissão de saúde então era da mesma forma né ele quebrou muita pedra na comissão de saúde sofrendo os mesmos boicotes ainda estamos quebrando sargento mas pelo menos agora renovou-se a esperança tem uma marreta melhor e mais forte na mão agora mas pelo menos renovamos as esperanças nós não temos hoje um governo do PT que atuou ideologicamente e se infiltrou dentro das próprias instituições eu disse isso para o general quando estive lá né cooptando inclusive as cúpulas das polícias deputado João Leite é a minha grande o meu grande parceiro aqui de sofrimento né então ele sofreu junto conosco aqui na comissão de segurança pública inclusive na condição de vice-presidente a qual passa a palavra para suas considerações iniciais eu queria saudar o nosso general a defesa social a segurança pública agora tem comando em Minas Gerais foi muito bom escolhermos um general porque senão os coronéis como o Sandro e tal iam mandar muito né então agora nós temos nós temos um general mandando depois o Sandro pode mandar depois do general agora nós temos comando então eu queria dizer que se abre um novo tempo na comissão de segurança pública da assembleia eles foram firmes no que nós passamos aqui por quatro anos difícil ver um secretário aqui eles não vinham e aqui está a representação da população de Minas Gerais aqui está de Montes Claros do estado inteiro todos aqui estão aqui porque o povo nos colocou aqui e a presença do general aqui com o adjunto com os subsecretários demonstra o respeito com esta casa com os representantes que estão aqui e também com os representantes dos servidores do estado de Minas Gerais essa é uma mudança que aconteceu um tempo no estado de Minas Gerais eu fui autor de uma das leis que determinou a mudança retirada da polícia civil da guarda de presos por isso que o nosso delegado Grilo falou aqui já foi de porta de cadeia mesmo como delegado guardou presos nós lutamos deputado sargento Luiz lutou nós tiramos uma companhia da polícia militar dos muros da penitenciária de segurança máxima Nelson Gria uma companhia da polícia militar é que fazia isso e agora os nossos agentes que fazem eu não consigo entender também a retirada dos agentes contratados estes homens essas mulheres adquiriram experiência conhecimento de mundo não tem curso que dá o que esse pessoal adquiriu no sistema e nós temos um sistema que deu certo até este momento deu certo com o sofrimento que nós tivemos nesses quatro anos porque partidarizaram a designação eu como secretário de estado desenvolvimento social com a fapemig nós formamos todos os diretores de unidades prisionais foi o autor da lei também que determinou que o diretor de unidade prisional era ele podia determinar o gasto na penitenciária porque quando eu presidi uma CPI do sistema carceral em 97 nós vimos várias celas com o chuveiro estragado a descarga estragada e fechada porque o diretor de unidade não era ordenador de despesa nós os fizemos ordenador de despesa então esse é um tema muito importante especialmente nesse momento em que as facções assumem comandos quando nós vemos a droga o tráfico crescer cada vez mais empoderar cada vez mais porque que ele está empoderado porque tem muito usuário tem muito dependente cada vez nós fazemos um carnaval aqui eu vejo perto da minha casa as seringas jogadas ali eu moro na Savasse as seringas jogadas no chão cada festa dessa nós vemos o PCC dentro das nossas penitenciais empoderar mais porque eles estão vendendo nas ruas e esses criminosos ficam cada vez mais poderosos seja bem-vindo general só tem muito serviço mas tem muitos companheiros aqui terão grande apoio na Assembleia Legislativa juntamente com todo o pessoal secretário Rodrigo desejar a ele muito sucesso ele é um de carreira conhece o drama como todos que estão aqui os que representam os agentes penitenciários todos estão do seu lado para que o sistema penitenciário socioeducativo dê certo isso vai ser sossego para todos nós então eu saúdo agora nossa defesa social nossa segurança tem comando sucesso general obrigado deputado João Leite passa a palavra ao deputado professor Wendel para suas considerações iniciais muito bem primeiramente quero cumprimentar nosso presidente sargento Rodrigues sargento e parabenizar pelo excelente trabalho que vossa excelência fez aí nos anos anteriores à frente da comissão e acho que é mais uma conquista para essa casa para o povo de Minas Gerais ter novamente a sua condução à frente da comissão parabéns pelo trabalho parabéns pelo requerimento e na sua pessoa cumprimento também os deputados João Leite e o deputado Eli que também é membro titular dessa comissão uma pessoa ímpar uma guerrida da segurança pública fez história como delegado da Polícia Civil lá do Triângulo Mineiro e com certeza engrandece muito os quadros e a composição dessa comissão quero aqui parabenizar e agradecer general sua presença isso demonstra e eu quero aqui elogiar o governador Zema pela sua atitude no início desse governo de estar nessa casa nessa comissão foi relatado aqui agora há pouco nos anos anteriores a falta de representatividade do governo que porque o presidente o sargento Rodrigues não era da base não enviavam seus secretários então isso mostra uma atitude democrática e uma atitude diferenciada e isso só faz reforçar a minha alegria de fazer parte da base desse governo aqui presente nosso general também tive a oportunidade de estar com ele há 15 dias atrás e levar também demanda sobre o sistema prisional esse sistema que eu tenho acompanhado há anos e durante a nossa campanha eu comprometi de estar junto com os nossos companheiros deputados que já tem um trabalho de né longínquo aí na defesa da segurança sou mais um guerreiro nessa defesa o sistema prisional pode contar comigo tive lá com o general falando da da questão da lei orgânica entrei com requerimento também gostaria até de pedir nosso nobre presidente se puder né aprovar esse requerimento para que nós possamos juntos discutir a questão da lei orgânica porque já chegou a hora já passou da hora de se aprovar a lei orgânica do sistema prisional aqui eu quero cumprimentar o amigo Gustavo Tostes onde eu conheço de longa data uma pessoa de uma competência de uma postura ilibada de uma conduta de vida advogada uma pessoa que merece muito e a gente ganha com a presença dele como secretário adjunto ao lado do nosso general Mário Luz com certeza é uma nova uma nova etapa que se inicia no governo de Minas Minas com pessoas técnicas pessoas competentes e como diz o general no dia que eu estive com ele eu quero aqui deixar um legado de bem para a sociedade de Minas Gerais e vai deixar general porque vossa excelência tem competência e tem know-how para estar onde você está e aqui também cumprimento o Rodrigo eu lembro quando antes de tomar posse aqui como deputado estive com várias representatividades do sistema penitenciário associações sindicatos e na época havia um apelo muito grande presidente sargento Rodrigo um apelo muito grande para que os próprios agentes ocupassem os cargos porque no governo anterior era uma festa era uma farra colocavam na diretoria nos cargos pessoas deputado João Leite quero parabenizar vossa excelência no qual eu tive o prazer de estar do seu lado como seu apoiador à prefeitura de Belo Horizonte vestindo a sua camisa porque acredito no seu trabalho e valorizo muito o que você construiu para o estado de Minas Gerais uma pessoa que a gente se orgulha de ter aqui na Assembleia Legislativa e nós observamos exatamente isso que no governo passado ocupavam os cargos de chefia pessoas que não eram agentes que não eram de carreira e hoje essa lógica está mudando e a gente quer que ela mude cada vez mais por isso eu cumprimento Rodrigo Machado aqui uma pessoa de competência também de construção de história dentro do sistema e que venham mais que ocupem mais que o sistema prisional possa ocupar os cargos cada vez mais dentro da secretaria e que eles possam ser ouvidos porque é muito triste quando a gente se depara com vocês homens e mulheres e a gente vê que não tem qualidade nem na comida que é servida dentro dos presídios não tem estrutura que um diretor de presídio vai muitas vezes de ônibus correndo o risco de ser assassinado ameaçado como muitos já foram porque é um sistema que não tem um veículo que atualmente ainda não conseguiu dar atenção que esses homens e mulheres merecem então vocês podem contar comigo sargento estou com você aí presidente junto para o que tiver em defesa dos agentes eu estarei junto porque eles merecem são vocês que têm guardado a população porque o sistema prisional tem que crescer cada vez mais eu acredito nesse novo governo acredito no trabalho desses nobres deputados e deputadas e vou contribuir também para que a gente possa construir uma nova era um novo tempo no sistema prisional com lei orgânica com ética com valorização obrigado professor Wendel a presidência informa que a reunião está sendo transmitida inclusive com a interatividade Daniel são as intervenções são as mensagens que eles estão acompanhando secretário o público que está nos acompanhando e interagindo aqui com a comissão então a assessoria imprime e vem as mensagens é que é bom que o senhor possa ouvir aqui alguns reclames tem previsão de quando vai ser chamado fizemos o curso estamos rápido a exercer a função Daniel de Garapé o Luiz de Barão de Cocais bom dia gostaria de informações sobre o PSS ASP-MG somos 4 mil pessoas deixamos emprego família em busca de um sonho dedicamos e até o momento não temos posicionamento de ninguém quantas pessoas vão chamar na RISP e terá vaga em todas as cidades dentro das RISP o Flur de Juiz de Fora a respeito da falta de consideração do governo com os candidatos aprovados no PSS os quais gastaram tempo dinheiro e alguns perderam até o emprego devido a semana do curso introdutório eu faço essa pergunta porque até hoje não convocaram ninguém bom dia gostaria de saber como será a convocação dos aprovados no PSS 2018 uma vez que o déficit do sistema prisional é alto e tem 4 mil candidatos rápido para o trabalho esperando Sara de Paba e os aprovados do PSS quando serão convocados passamos por um ar do treinamento no qual investimos nosso tempo e dinheiro queremos resposta Pamela de Lavras quando vai ter convocação do PSS 2018 várias pessoas investiram dinheiro e tempo nesse PSS Lai de Betim a previsão de convocação do PSS 2018 qual percentual irá chamar Sabrina de Belo Horizonte o déficit do sistema prisional precisa ser amenizado com a convocação dos aprovados do PSS Alain Soares Cariaçu General Mário Lúcio apoia o pessoal do PSS Flaviano Balbino São Domingos das Dores bom dia e nosso PSS vai falar alguma coisa? Ociel Leopoldina bom dia gostaria de saber a respeito da convocação dos aprovados do PSS de agente penitenciário obrigado Alain Soares Cariaçu falta de efetivo tem solução PSS 2018 sim a convocação estão aqui registrados as mensagens que eles estão acompanhando já vou deixar com o nosso secretário aqui oportunamente ele pode responder a presidência imediatamente passa a palavra agora aos nossos convidados especialmente as nossas associações de classe para que possam fazer uso da palavra nesse momento convidamos o senhor Adelton de Souza Rocha presidente do sindicato dos agentes de segurança penitenciária do estado de Minas Gerais vamos tentar aqui ficar no máximo no máximo em 10 minutos para as intervenções assim a gente consegue conceder a palavra a todos senhor Adelton o senhor tem a palavra bom dia a todos eu cumprimento o sargento Rodrigues na qualidade de presidente da audiência ao mesmo eu cumprimento a todos os deputados presentes cumprimento o general Mário Lúcio por estar aqui presente e o secretário adjunto eu queria lembrar que essa luta a vinda do senhor aqui hoje general porque a última vez que eu me lembro que um secretário de estado teve aqui em uma audiência para tratar de assuntos do sistema prisional foi o ex-governador de Minas Gerais o professor Anastasia que na época era secretário de planejamento e gestão e nós estávamos justamente debatendo a carreira dos agentes penitenciários isso foi no ano de 2003 e era tão preocupante naquele momento criar uma estrutura criar uma carreira para que houvesse concurso e começasse colocar o sistema prisional na linha que o próprio secretário de planejamento e gestão veio aqui ouvir os agentes penitenciários é importante deputado sargento Rodrigues essa audiência no dia de hoje porque o sistema prisional está caminhando a passos largos para o abismo se nada for feito e vamos aqui rapidamente apontar algumas coisas e dizer que isso não é culpa desse atual governo mas o atual governo se nesse momento que está iniciando ele não sentar olhar para o sistema prisional como deve olhar chamar as entidades de classe planejar o sistema prisional para os próximos um ano dois anos quatro anos nós veremos aqui brevemente o que ocorreu em outros estados da federação como o Rio Grande do Norte Roraima quem sabe até o Amazonas não estamos longe disso aqui eu já falei aqui uma vez é importante falar para que fique escrito nas notas taquigráficas para que amanhã a história não diga que não viemos aqui e falamos e aqui a situação vai ser muito pior do que ocorreu nesses estados porque temos muito menos agentes penitenciários e unidades prisionais muito mais lotadas do que aquelas unidades prisionais e eu como representante da federação que represento os agentes penitenciários do Brasil tive a oportunidade de viajar e visitar aquelas unidades algumas após as rebeliões e outras antes das rebeliões e nós alertamos o Ministério da Justiça e nada foi feito ocorreu aquelas chacinas aquelas tragédias que vergonhou o Brasil a nível mundial e nós não queremos que isso ocorra em Minas Gerais para falar do sistema prisional eu peguei uma unidade do sistema para me fazer um paralelo aquilo que eu acho que é o sistema prisional eu peguei a unidade de Moreira de Carvalho lá na cidade de Paba eu tive nessa unidade no ano de 2016 fazendo audiência pública na Câmara Municipal daquela unidade para debater as condições de trabalho o assédio moral a superlotação e o quadro que se encontrava a unidade prisional a Dani Moreira foi inaugurada em 1995 é uma unidade da polícia civil naquela época a sua capacidade era para 350 presos o quadro de agentes era 224 mas ela nunca recebeu 224 a média era 200 agentes penitenciários e ela tinha 69 policiais militares para fazer escolta e as muralhas e em 2007 a polícia militar saiu daquela unidade prisional a partir dali todo o trabalho bélico de escolta de muralha de portaria passou a ser feito também pelos agentes penitenciários daquela unidade como as muralhas os grupos de intervenção o CANIL o JETAP que é o grupo que cobra da escola no ano de 2016 eu estive lá numa audiência pública aquela unidade naquele momento ela possuía os mesmos 340 vagas e ela já se encontrava naquele momento com cerca de 1.600 presos e ela possuía em média 193 agentes penitenciários para fazer o mesmo serviço que deveria se executar no ano de 1995 com a diferença que em 1995 a atividade bélica de escolta muralha e portaria era exercida pela polícia militar hoje ela estava sendo exercida pelos agentes penitenciários dizendo trocamos em miúdo os agentes receberam mais atribuições mais deveres mais obrigações passamos ter mais presos para tomar conta e passamos ter menos agentes penitenciários para executar a atividade hoje a unidade dele moreira de carvalho possui ontem 1.366 presos o seu quadro de agente continua 224 mas atualmente ela possui 218 agentes penitenciários houve um aumento das suas vagas que saiu de 350 foi para 475 vagas na unidade prisional senhores aumenta-se o serviço aumenta-se a população carcerária mas não aumenta o número de agentes penitenciários e aí o mesmo agente de outora para menos preso ele é obrigado a executar o serviço que aumentou e ele não dá conta e aí começam as cobranças muitas vezes por familiares de preso entidades de direitos humanos defensoria pública vai para a secretaria a secretaria cobra a secretaria manda uma ordem para os diretores os diretores vão e cobra dos agentes penitenciários qual tem sido o reflexo disso na vida do agente penitenciário e é mais lamentável a mesma estrutura dos prédios a questão elétrica a questão hidráulica é a mesma de 1995 então nós criamos um grave problema além do déficit de agente penitenciário da superpopulação carcerária as estruturas das unidades prisionais na sua engenharia na sua arquitetura ela não acompanha o aumento de vagas isso cria um outro problema mais sério porque o agente que tem que gerenciar isso porque entope-se os vasos os esgotos estouram porque não aguenta a quantidade de pessoas que usam os banheiros e não há uma melhora não há uma reforma não há uma melhora nas condições de trabalho do agente penitenciário eu peguei essa unidade porque ela foi construída em 1995 como unidade modelo ela tinha escola nos pavilhões ela tinha lojamento para o agente penitenciário ela tinha o galpão de trabalhos para os preços se nós pegarmos outras unidades que nós não construímos e recebemos da polícia se viu nós vamos ver isso para chegar no assédio moral vamos agora ao sistema prisional no ano de 2009 eu estou voltando há 10 anos atrás nós possuímos 85 unidades prisionais nós tínhamos 23.560 vagas nós já possuímos naquela época 34.608 presos e nós tínhamos cerca de 6.000 agentes penitenciários no ano de 2012 um pouco mais para frente nós pulamos para 129 unidades prisionais passamos com a população carcerária de 45.298 presos e aí pulamos para cerca de 15.429 agentes penitenciários porque de 2009 de 2004 até 2009 ainda em 2013 houve construções de unidades prisionais houve um investimento começamos a acompanhar que começou a aumentar drasticamente a população carcerária do estado mas não se aumentou o número de vagas parece que é uma máquina de construir presos em Minas Gerais mas não é uma máquina de planejar aonde esse preso vai ficar como esse preso vai ficar quem vai tomar conta desse preso aí deságua sempre de um agente penitenciário aí acorda vem para o pescoço dele porque ele é obrigado a tomar conta desses presos 2017 nós possuímos 191 unidades prisionais 68.795 presos 18.804 agentes penitenciários meus dados não estão atualizados segundo as informações hoje porque já tem dois anos que é ceseado as informações do sistema prisional para o sindicato nós possuímos 197 segundo dados aqui em 2019 último dado do que nós tivemos no ano passado 197 unidades prisionais 72.972 presos 41.000 vagas um déficit de 31.655 vagas e 18.200 agentes penitenciários eu sei que hoje nós temos cerca de 18 ou menos de 18.000 agentes penitenciários e nós já passamos sim da casa dos 73.000 presos então aumenta-se a população carcerária diminui-se o número de agentes penitenciários mas o serviço continua o mesmo a qualidade das nossas condições de trabalho cada vez piora porque a unidade não tem capacidade para receber aquele quantitativo que ela recebe hoje de preso e o que acontece é aumenta a carga horária do agente penitenciário o agente penitenciário é obrigado a trabalhar mas qual a consequência disso Sazento Rodrigues eu fiquei 18 anos aqui temos é Fábio que é agente do mesmo meu concurso cerca de 18 anos sem ter um suicídio no sistema prisional a minha geração ficou de 95 a até fazer 18 anos de trabalho nenhum agente nosso suicidou morreu assassinado por atentado nos últimos seis anos nós já perdemos a conta do suicídio nós já perdemos a conta do surto psicológico a cada vez mais o aumento de agentes penitenciários que afastam do serviço por distúrbio psicológico está aumentando nós estamos ficando cada vez menos sem agente penitenciário porque as condições de trabalho dele são as condições mais desumanas que nós estamos vivendo nesse momento e aí vem um paradoxo se nós não pararmos hoje e planejar o sistema prisional para os próximos dois três quatro anos nós vamos assistir o cenário que nós vimos no nordeste e no norte do Brasil porque nós temos unidade que é para 300 presos ela possui mais de 1.500 e o número de agente dela é menos do que seria necessário para tomar conta dos 300 presos é uma mágica a sua estrutura não dá conta de tomar conta de 1.500 porque ela foi projetada para 300 presos e aí quem sobra quem que tem que fazer com que os 1.500 presos cabem aonde era para 300 é o agente penitenciário é ele que tem que gerenciar isso aí começa a vir a doença para ele o diretor ele é imprensado ele é cobrado qual instrumento que ele tem porque a maioria das vezes ele não foi capacitado ele não foi preparado o que sobra para ele o assédio moral o abuso de autoridade mas o senhor já encerrando a minha fala general deputados quem executa o trabalho no sistema prisional são homens eles não são máquinas não adianta termos um discurso propositivo de humanizar o sistema prisional para o preso se nós não humanizarmos o sistema prisional para o agente penitenciário não adianta nós construirmos unidade pensando no preso se nós também não pensarmos no agente penitenciário que é o profissional que vai garantir a ordem e a segurança no interior nas adjacências nas muralhas aonde o preso for do sistema prisional nós temos que fazer uma releitura e pensar nisso e nisso sargento Rodrigues vem o assédio o abuso de autoridade o aumento da carga horária a opressão a escravidão obrigado obrigado Adelto passou apenas dois minutinhos tranquilamente sem problema é assim que a gente precisa dessa contribuição que ela seja propositiva e parabéns pela sua intervenção presidente se convida para fazer a palavra o senhor Welton Soares Arantes diretor da União Mineira dos agentes de segurança prisional do estado de Minas Gerais o senhor tem a palavra por dez minutos bom dia a todos meu nome é Welton eu sou representante da Unimasp bom eu queria cumprimentar todos da mesa em especial o nosso general e dizer muitas lutas foram feitas nessa casa pelo deputado sargento Rodrigues e o nosso nobre deputado de João Leite que vem há quatro anos há dois anos né sargento não é senhor João Leite dois anos que nós viemos naquele projeto 4148 e nós vemos o sistema falido e nós temos no contingente aí demitido 3.800 agentes beirando 4.000 agentes penitenciários nesta casa foi proposto pelos nossos nobres deputados uma emenda que substitui a lei 18.185 que é a PL 4148 que ela dá o direito de retorno daqueles agentes que foram demitidos bom passou em primeiro turno em segundo turno ficou vai que não vai aprova que não aprova e assim foi gerando as demissões aonde que o sargento Rodrigues veio batendo na mesma tecla vai mandar os agentes penitenciários embora vai deixar a cadeia livre para os presos fazer o que quiser e foi o que aconteceu foi o que aconteceu ônibus incendiado visita do lado de fora apedrejando as unidades e assim vice-versa e os nossos agentes que tem capacidade que ficou 8 a 14 anos dentro do sistema prisional fora dos seus estabelecimentos de trabalho por uma injusta e mal injusta administração causada pelo antigo governador Fernando Pimentel que nem sequer mandou um representante nessa casa para ajudar ou elaborar um projeto de solução para o sistema prisional daí então foram demitidos os agentes prisionais e ocasionando o que? como o nosso nobre presidente do sindicato disse então senhor nobre general a solução o sistema prisional a solução não sou contra o processo seletivo que o processo seletivo foi uma manobra que o governo do PT fez porque eles estavam mandando embora foi uma manobra foi uma manobra o cara pagar 90 reais numa taxa 90 reais numa taxa para fazer o processo seletivo vão ser chamados porque não tem dinheiro para pagar e os agentes penitenciários que foram demitidos com o projeto travado aqui porque o governo não quis nem sequer nem sequer senhor general nem sequer nos ajudar senhor general o ministério público estava a favor da PL 4148 onde que o antigo governador falou que não podia que a lei é inconstitucional então senhor general o senhor me responde se é inconstitucional por que que vai basear no contrato 18.185 da PPSS do processo seletivo cadê a inconstitucionalidade senhor general não há inconstitucionalidade se tivesse inconstitucionalidade fazeria o que senhor general um concurso público esse concurso público aí acabava com essa situação do contratado mas não abriu-se um processo seletivo aonde que arrecadou dinheiro senhor general cadê o dinheiro do processo seletivo do ano passado o senhor não tem que responder que infelizmente é do governo antigo mas peraí nós temos uma solução dentro dessa casa que é a PL 4148 que retorna os agentes penitenciários dentro dentro da lei 18.185 sem prejudicar o processo seletivo sem prejudicar o processo seletivo então senhor general eu cumprimento aqui o sargento Rodrigues que vem batendo nessa tecla mais o nosso nobre deputado João Leite que o sistema penitenciário está jogado às traças e que nós precisamos colocar rédea firma nisso daí é um sistema onde que nós precisamos nós éramos exemplos nós éramos exemplos um sistema prisional onde que os contratados e os efetivos trabalhavam em união em conjunto abria sela fazia as escoltas onde que o sistema prisional aqui nesta casa não tinha nenhuma reclamação no antigo governo do Antônio Anastasia eu não estou mentindo que eu participei desse projeto e agora o sargento Rodrigues está aí lutando e já faz dois anos dentro de uma PL se eu não me engano dois anos que nós estamos na associação caminhando junto lá tentando aprovar essa PL 4148 que retorna os agentes penitenciários que foram demitidos e que chamem o pessoal do processo seletivo porque há vagas é como o nosso nobre presidente da da do sindicato já reforçou estamos com um déficit muito grande de falta de agentes nas unidades dá para resolver senhor general dá para resolver com diálogo negociações acordos posicionamento e atitude a única coisa que nós não podemos deixar o sistema do jeito que está é mal falado para cá é mal falado em redes sociais em facebook se eu estiver ultrapassando se eu me falo então senhores representantes da secretaria temos como resolver vamos sentar com as com as entidades de classe que são representadas pelos agentes e que dá para resolver o que nós podemos resolver aqui qual que é a melhor forma e a melhor solução é a aprovação da lei é chamar o processo seletivo e aí sim vamos tornar um sistema mais influente um sistema mais mas vamos no linguajar mais bem falado nosso sistema prisional hoje é uma vergonha é uma vergonha você sai tem agente despreparado por que por que que não tem um agente preparado para conduzir ou para fazer aquela operação dentro das suas atribuições é porque está desleixado está largado as traças então por isso general finalizando a minha palavra eu gostaria que a vossa excelência a vossa excelência que vem representando o governo muito bem sentar-se com as entidades de classe e aprovar-se e conjuntamente com os deputados aprovar-se a PL 4148 aquela que dá o retorno e o processo seletivo que chama o pessoal do processo seletivo as minhas considerações finais muito obrigado a todos obrigado o Elton Soares presidência registra também novas mensagens interativa com a comissão de segurança pública contagem passamos por um processo rigoroso muitas pessoas perderam emprego queremos saber sobre o PSS convocação Manu Carmo de Minas se o déficit é tão grave assim temos 4 mil servidores rápidos a entrar no sistema que foram aprovados no PSS 2018 foram selecionados e aprovados com rigor que nem mesmo os últimos concursos fizeram todos que entram entram para aprender e somar assim como quem está lá dentro um dia entrou e agora está na hora de sair borlar a lei para usar o sistema como cabide de empregos é crime serve para o governo Pimentel viu Manu eu sou testemunha viva disso Cariaçu Alain Soares quanto a falta efetivo basta cumprir a lei vencer o contrato rua nós do PSS estamos mais do que hábitos para exercer a função passamos por um processo rigoroso equiparado a concurso nos respeitem quando o PSS 2018 será homologado os candidatos participam de um processo nível de concurso público dedicado seu tempo gastou dinheiro muitos tiveram que até sair do emprego e até agora nenhuma notícia oficial sobre o mesmo contagem queremos saber sobre o PSS com vocação 4 mil pessoas aptas a começar a trabalhar juiz de fora e seresp juiz de fora e seresp juiz de fora unidade com maior assédio moral diretor respondendo por assédio sexual moral perseguições e até mesmo influenciando remoção de servidor para fora da cidade ainda assim será homenageado em juiz de fora de destaque sistema prisional falido socorro Tiago de juiz de fora qual o motivo da não transparência em relação a outro concurso de formação feito pela CEAP é só posteriormente só posteriormente foi publicado pela IBFC Bruno de Patinga precisamos de um posicionamento quanto a convocação dos candidatos do PSS muitos estão desempregados esperando ansiosos para a realização de um sonho que está sendo interrompido pelo governo deixando o sistema próximo de um colapso quanto ao PSS cidade de Pompel o senhor André PSS de agente penitenciário será homologado muita gente gastou dinheiro que não tinha arriscou emprego para participar do concurso introdutório e até agora nenhuma informação a respeito da homologação e contratação Fabrício de Patinga se o déficit de agente penitenciário é tão grande porque a convocação dos candidatos do PSS 2018 não aconteceu Vegas de Corinto a pergunta que não quer se calar é a seguinte quando serão convocados os aprovados do PSS 2018 Alain Soares de Cariaçu se o déficit é tão grave assim temos 4 mil servidores rápidos a entrar no sistema e foram aprovados no PSS 2018 foram selecionados e aprovados com rigor que nem menos últimos concursos fizeram todos que entram entram para aprender Luan de Divinópolis os 4 mil guerreiros aprovados em prova psicológica investigação social e curso de formação merece um mínimo de respeito convocação já Santa Luzia qual a previsão de contratação do pessoal que fez o processo seletivo obrigado Douglas de Varginha deputados precisamos de transparência no PSS não temos nenhuma previsão não temos nenhuma ideia de como será o futuro somos 4 mil famílias não só os concorrentes mas também muitos que dependem de nós assim a fim de levar essa empreitada adiante e compor o quadro no qual estamos aptos a exercer nossas funções a presidência registra e passa a palavra nesse momento ao senhor José Lino Esteves dos Santos presidente do sindicato dos auxiliares assistentes e analistas do sistema prisional e sócio-educativo o senhor tem a palavra bom dia ao senhor presidente e deputado sargento Rodrigues que mais uma vez estende a mão ao sistema prisional e aos trabalhadores dando voz para que eles tragam aqui novamente as máculas que traz sequelas desastrosas para o trabalhador eu estou presidente do sindacep e agradeço o sargento Rodrigues e aproveito para cumprimentá-lo representando toda a mesa muito obrigado para abrir minha palavra eu quero dizer aqui que minha solidariedade aqui com a companheira Magda que é uma psicóloga do sistema prisional já há mais de 10 anos assim como eu do nível médio pelas falas aqui dos senhores deputados com exceção do sargento Rodrigues que já conhece bastante a nossa luta a gente ficou eu fiquei extremamente deprimido por não me sentir representado nessa mesa quando trouxe aqui a palavra de valorização para os agentes penitenciários que historicamente talvez pela questão cultural sobressai de uma forma mais exponencial o sistema até por causa do volume mas é importante dizer que antes da carreira do agente penitenciário nós existiam os auxiliares executivos que faziam esse papel que traziam preso inclusive algemado em ônibus para tratamento aqui em Belo Horizonte a primeira penitenciária agrícola que teve Minas Gerais a pijama esses trabalhadores hoje estão morrendo a míngua esquecidos desvalorizados alguns com mais de 40 anos de sistema curvados pela velhice e ainda não se aposentaram porque estão ainda aguardando a valorização a devida valorização desses relevantes trabalhos prestados ao Estado então eu gostaria de registrar aqui essa fala no sentido de dar visibilidade também a esses trabalhadores e pedir às autoridades a esta casa legislativa que também coloque na ordem do dia a valorização e todos os riscos que estão submetidos esses trabalhadores haja vista que eles estão ombreados com os agentes penitenciários no mesmo ambiente de trabalho muito obrigado aí eu gostaria inicialmente aqui como está na pauta de dizer desse câncer que que é acometido os nossos trabalhadores no sistema prisional e sócio-educativo do assédio moral o ADU trouxe aqui dados bastante consistentes em relação ao agente penitenciário ao agente sócio-educativo ao sistema prisional dizendo de números a correlação entre trabalhadores e presos e isso me chamou bastante atenção porque a nossa categoria também em 2009 ela nem existia existiu a figura do contrato e muitos trabalhadores vindo da extinta secretaria de segurança pública que foram transformados então em trabalhadores dessa pasta então na época a gente representava em lei um número aproximado de 2.500 trabalhadores com esse universo de presos em torno de 23 mil 30 mil presos na época contudo nós já estamos em 2019 e muito embora a gente tenha empreendido bastante várias lutas em busca de valorização inclusive de reconhecimento de ter identidade dentro do sistema nós permanecemos com o nosso corpo técnico e administrativo em 3.771 deste total a gente tem uma série de trabalhadores que representam a engenharia o jurídico assistência social psicologia enfermagem terapia ocupacional pedagogia os trabalhadores da área de recursos humanos técnicos de enfermagem de higiene bucal que são serviços essenciais para permitir alguma qualidade de vida ao preso mas também aos nossos agentes penitenciários os trabalhadores continuam com o número de 3.771 para atender 70 mil presos deste número menos de mil servidores são técnicos especialistas da área para atender esse universo imagina se o agente penitenciário está sobrecarregado imagina esses técnicos e é importante dizer aqui que são muitas vezes esposos de militares policiais civis dos próprios agentes penitenciários dos próprios agentes socioeducativos e que estão nessa luta que ainda aguardam posicionamento dos governos que parece que a gente é servidor de governos o Estado nunca reconheceu essa categoria como essencial para o sistema embora a lei de execução penal diga a lei de execução penal a lei de execução socioeducativa diga que a finalidade da medida imposta a medida pedagógica imposta ao preso é de ressocializar então necessita da repressão mas também necessita do cuidado das ferramentas de ressocialização eu queria apenas destacar sua frase parece que nós somos servidores de governo eu acredito piamente que no governo passado eles pensavam assim não só pensavam deputado John Leite como praticavam o governo do PT entendia que os servidores eram do governo e não de uma política de Estado então eu quero deixar isso aqui consignado porque eu e o deputado João Leite assistimos isso quatro anos de associações e sindicatos também porque o que eles fizeram de estrago em toda a área da segurança pública não foi brincadeira manipularam chantagearam para promoções perseguiram retaliaram transferiram depois que sua excelência depois sua excelência saiu daqui o deputado Dorval Ângelo que é o que foi o líder de governo e liderou a derrota do PL 4148 que hoje foi premiado lá no Tribunal de Contas do Estado esse moço depois que nós viemos a descobrir deputado John Leite ele fazia entrevista com o tenente coronel para saber se o coronel poderia ser promovido a coronel aqui pronto nós chegamos general o líder de governo fazia isso aqui a gente só tomou conhecimento depois porque se eu soubesse eu não tenho esse milímetro de não falar nome de deputado aqui na casa não eu não tenho esse milímetro não se a prática não for republicana eu falo rasgado e é da tribuna depois que passou nós tomamos conhecimento que ele entrevistava tenente coronel da ativa no seu gabinete para saber se o tenente coronel rezava na cartilha do PT do ponto de vista ideológico para saber a promoção então quando você falou essa proferiu essa frase me veio a cabeça que as práticas não republicanas do governo do PT que achava que servidor era de governo e não servidor de carreira pertencente a uma política de estado é só para deixar clara a sua fala e esclarecer que quando você falou isso talvez as pessoas não conseguiam captar a profundidade daquilo que você estava falando obrigado sargento pela parte eu agradeço assim não é rasgando cedo no dito popular mas o senhor para fazer essa categoria nossa da área técnica administrativa pelo menos ser visto o senhor nos deu a mão diversas vezes inclusive de 2015 para cá a gente conseguiu inclusive estar aqui hoje porque o senhor deu esse pontapé inicial o senhor deputado João Leite e agora a mesa está composta por pessoas que vêm do serviço público o delegado ali o coronel o coronel Sandro tem acompanhado bastante os trabalhos de vocês aqui o general também tem acompanhado bastante mas voltando ao tema sargento deputado sargento Rodrigues para dizer dessa questão do assédio moral dentro do sistema prisional nós tivemos problemas temos problemas recorrentes inclusive o diretor chegar a sediar o servidor não moralmente mas como também sexualmente e a trabalhadora que muitas das vezes isso é importante destacar aqui que o sistema prisional hoje é composto também por mulheres inclusive as agentes penitenciárias não foram lembradas aqui mas é importante marcar isso aqui deixar registrado porque também possuem mulheres não só homens mas mulheres trabalhadoras do sistema prisional não posso representá-las aqui mas é importante aqui deixar claro isso aqui porque a categoria técnica administrativa ela é majoritariamente composta por mulheres mães de famílias esposas como eu disse de militares civis dos próprios agentes penitenciários e que são acometidas de assédio moral assédio sexual e quando isso não é permitido pelos servidores e servidoras elas são colocadas à disposição pelos próprios diretores nós temos aqui exemplos temos aqui na plateia hoje uma pessoa que sofreu assédio moral foi acometida de doença mental passou por um processo de síndrome do pânico em virtude de tudo que aconteceu com ela até porque ela se ousou a lutar ir para as greves ela passou por um período de passou por um processo de denúncia com alguns gestores ela passou por uma comissão de assédio moral que eu não sei para que existe essa comissão de assédio moral essa comissão ela serve tão somente para inibir o trabalhador de denunciar o assediador e livrar o assediador das consequências da lei ela representou esse processo andou aliás ficou parado dentro do núcleo de correcional no entanto essa servidora em virtude de alguns problemas que ela teve com o filho menor e com algumas questões de falta por estar fazendo prova em faculdade essa servidora tomou infrequência foi exonerada e sequer o recurso hierárquico dela até hoje foi analisado essa servidora ela ficou sabendo que foi exonerada porque eu liguei para ela e perguntei você foi exonerada? falou não estou sabendo a exoneração dela já estava no gabinete desde agosto do ano anterior e ela só ficou sabendo da exoneração no final do ano o recurso hierárquico dela ainda não foi analisado isso é só um exemplo prático mas isso acontece em todas as unidades prisionais então é preciso dizer que o núcleo correcional se antes a corregidoria não funcionava o núcleo correcional da forma que está hoje também não funciona até porque falta um pouco de coerência o pessoal do núcleo correcional põe uma blusa escrita correção e sai andando pela cidade administrativa inteira pela cidade inteira dizendo eu sou do núcleo correcional qual lisura que vai ter um processo porque que o núcleo correcional é majoritariamente composto por agente penitenciário nada contra os companheiros agentes penitenciários mas eu acho que deve ter uma paridade nisso aí até para haver lisura não haver qualquer tipo de benefício para uma parte ou para outra porque que os processos administrativos as denúncias contra diretores pessoas assediadoras não só diretores companheiros agentes técnicos tem pessoas que são assediadoras porque que esses processos quando é para uma autoridade do sistema não anda e contra o servidor se anda a velocidade estonteante porque que o trabalhador não consegue tomar conhecimento do andamento desses processos porque que é o trabalhador que tem que se ausentar quando ele denúncia e não um assediador sabe a outra questão que é muito intrigante assim que nos causa preocupação e aumenta essa questão do adoecimento é porque como nossa categoria é muito pequena falta um dentista em uma penitenciária a 100 200 quilômetros amanhã você não vai estar aqui você vai estar lá na outra penitenciária se vira determinação no gabinete e aí se quer transporte a gente tem a maioria das unidades prisionais são fora do ambiente urbano trabalhamos 8 horas por dia de segunda a sexta enquanto o companheiro agente penitenciário trabalha 12 horas trabalha um dia folga outro o nosso despêndio ele é extremamente alto nós possuímos eu já vou para concluir só um minutinho tem pouca coisa aqui mas tem muita coisa aqui mas eu vou tentar reduzir ao máximo porque eu quero aproveitar muito a presença do nosso secretário aqui para expor essas questões então assim se não ele não vai conseguir também fazer a exposição verdade em relação a questão do reconhecimento e da profissão sargento Rodrigues nós lidamos diariamente com a usurpação de função dos nossos técnicos dos nossos administrativos até recentemente quem ocupava a diretoria jurídica que pertence logicamente a um ATJ que fez concurso para tal era um agente penitenciário a diretoria de profissionalização e estudos era de um agente penitenciário nós possuímos doutores no sistema que estão lá numa diretoriazinha mínima inexpressiva dentro do sistema nós possuímos e aí a gente tem denúncias também de pessoas que fizeram concurso para agente penitenciário estão no estágio probatório e sequer foram em unidade prisional como que essas pessoas são avaliadas para exercer o cargo sabe então assim denúncias foram feitas notícias até o ano passado era de que eram mais de 700 agentes penitenciários no núcleo onde que na prática era para estar um administrativo ou um técnico e isso não se resolve ninguém no governo passado tomou providência com relação a isso então assim nós precisamos de ter uma correlação técnica com os nossos com os núcleos gerenciais dentro não só do socioeducativo não só do prisional mas como todos secretaria de segurança pública as subsecretarias que estão onde estão presentes nossos trabalhadores e a outra questão que eu gostaria de deixar aqui claro é que o governo passado cometeu um estelionato conosco quando na primeira audiência pública convocada por esta presidência em virtude de uma greve que a gente acabou deflagrando por valorização salarial ele propôs mexer no direito que a gente tinha que era o adicional para o local de trabalho para que posteriormente ele pudesse ajustar os salários resultado aumentou a população carcerária precarizou a estrutura do sistema diminuiu o adicional de risco que esses trabalhadores possuíam e sequer cumpriu esse acordo então nós temos inclusive um acordo reconhecido pela própria GE do estado e mora conosco que precisa ser colocada para discutir e só para concluir presidente não eu como presidente do sindicato não admito mais a menos que venha ter uma proposta melhorada montar grupos de trabalho para discutir lei orgânica essa lei orgânica nossa ela já está pronta ela já foi protocolada umas quatro ou cinco vezes agora basta a gente sentar alinhar com a atual gestão e discutir os pontos técnicos da lei orgânica sabe do sistema tanto do sistema prisional e do sócio-educativo e fazer um apelo aqui para que não haja uma lei orgânica só de agente penitenciário como parece que vai tem que ser uma lei orgânica que abarca o sistema que traz regulamento para todos e que traga direitos iguais é uma aberração um psicólogo ganhar 3.380 com especialização enquanto agente penitenciário de nível médio ganha 4.000 é uma aberração um médico especialista ganhar 1.300 reais para trabalhar dentro da unidade prisional então a gente precisa debater minimamente essas questões a presidência solicita a presidência solicita que vocês tenham um pouco tem que respeitar a opinião contrária aqui nós estamos fazendo audiência pública ele está fazendo a exposição dele tem que ser respeitado a presidência passa a palavra a senhora Magda Andrade Neves diretora do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público do Estado de Minas Gerais lembrando aos oradores o objeto da audiência pública deve ser respeitado peço que seja com maior brevidade porque o general Mário tem uma outra agenda e a gente gostaria de ouvir ele antes que ele fosse embora porque a fala dele é muito importante exatamente para vocês ok a senhora tem a palavra bom dia bom dia cumprimento presidente da mesa seu sargento Rodrigues cumprimento todos os integrantes na mesa através da sua pessoa estou aqui quero dizer primeiramente que é uma honra estar aqui tanto como servidora como representante do Sindicato Público eu gostaria assim de pontuar algumas coisas para reflexão acerca do tema né e situar algumas coisas fazendo um breve histórico eu sou servidora pública do Estado há 11 anos né e a primeira coisa que me ocorreu quando eu entrei como servidora pública no Estado de Minas Gerais há 11 anos atrás foi adoecer né dada as condições aversivas e hostis do local de trabalho e a precariedade do sistema prisional é esse adoecimento que é inerente né a quase todos servidores do sistema prisional dadas suas peculiaridades eles geralmente são resolvidos né por recursos próprios dos servidores não sem prejuízo da política pública e da prestação de serviço ao usuário e à sociedade mas eu queria me ater a questão do crime de assédio porque nós temos uma lei em Minas Gerais que foi pioneiro nisso né a lei complementar 116 e agora nós temos uma lei federal tramitando no congresso também acerca do assédio moral e em Minas Gerais nós temos uma prática né é na CEAP que eu gostaria de deixar essa contribuição para a gente refletir e tomar as providências com relação a isso que uma vez que o assédio moral foi tipificado como um crime a gente tem a prática dentro da CEAP das audiências de conciliação que dado o assédio moral ser tipificado como um crime as audiências de conciliação elas as audiências de conciliação elas acabam por interromper a apuração das situações de assédio né porque dada quando acontece ali uma conciliação o crime ele deixa de ser apurado né tudo volta como era antes ou entra-se num acordo e é aquele trâmite né daquele processo de assédio ele termina então é a gente sabe que o crime de assédio ele é um crime muito difícil de ser provado ele é um crime muito difícil ele depende de testemunhas e no sistema prisional dada a sua peculiaridade ele é muito mais complicado devido a dificuldade do servidor de produzir provas né de conhecimento de todos que o servidor do sistema prisional ele não pode adentrar a unidade com nenhum tipo de de equipamento eletrônico então é difícil para ele produzir provas ele não pode gravar conversas ele não pode fotografar ele não pode filmar ele depende único e exclusivamente do testemunho do colega de trabalho que muitas vezes também se encontra numa situação de assédio então é como já foi dito aqui muitas vezes é carece nós carecemos de maior informação para os servidores a respeito do que é o assédio moral nós precisamos de um código de postura de conduta precisamos de informação acerca das questões que envolvem o assédio moral é um um fator de adoecimento que contribui junto com as precárias condições de trabalho aliás faz parte da precariedade da condição de trabalho dentro do sistema prisional que prejudica a política pública prejudica a política de segurança pública afeta em especial o corpo técnico todos os agentes penitenciários a gente percebe isso no dia a dia o corpo técnico nós presenciamos no dia a dia o adoecimento tanto dos nossos colegas dos nossos pares técnicos quanto dos agentes penitenciários ao longo desses 11 anos como disse o Adeyuto eu tenho presenciado um aumento considerável de surto psicótico e de suicídio dentro do sistema prisional afastamentos por problemas psiquiátricos e em grande parte em decorrência do assédio moral queria ressaltar também a condição das mulheres no sistema prisional tanto das agentes penitenciárias quanto do corpo técnico feminino haja vista que a quantidade de mulheres que tem nessa plenária a quantidade de mulheres que ocupam os postos de gestão dentro do sistema prisional dos postos administrativos ainda que em sua maioria as mulheres tenham maior formação não é difícil a gente observar como bem disse o Zé Lino também a quantidade de desvios de função e de agentes penitenciários ocupando os cargos técnicos e administrativos queria dizer também que a valorização salarial seu secretário ela é muito importante a gente não vai abrir mão dela é um compromisso dos índices públicos é um compromisso da carreira mas que a valorização do ambiente de trabalho das condições de trabalho e da saúde do servidor ela também é muito importante e ela também faz parte da valorização do servidor há muitos anos que a gente vem lutando por reconhecimento tanto da carreira do técnico do administrativo quanto da valorização e da melhora do ambiente de trabalho e das condições de saúde sem no entanto nenhum nenhum esforço a gente não tem percebido da administração pública nenhum reconhecimento e nenhum esforço para valorização desses servidores como bem disse o Zé Lino nós tivemos aí o ano passado um período de 30 dias de greve sem nenhuma resposta do governo passado sem nenhum acordo sem cumprimento de nenhuma meta até hoje ninguém nos deu nenhuma posição eu acho que tudo que tinha para dizer né acerca do adoecimento aqui todos explanaram muito bem essa questão da e queria deixar ressaltar também que a própria a própria distribuição né dos cargos de de gestão e de de gestão e administrativo por parte de uma secretaria eminentemente masculina e dominada pelos agentes também configura uma situação opressiva para as mulheres sabe o quadro técnico e administrativo é composto majoritariamente por mulheres sem voz muitas vezes assediadas moralmente e sexualmente dentro das unidades sem recursos para reivindicar proteção porque muitas vezes quando vamos buscar esse apoio seja na secretaria seja na assembleia seja nos órgãos de justiça somos revitimadas então eu gostaria de deixar esse apelo né e gostaria de deixar esses pontos para reflexão agradecemos a senhora Magda Andrade Neves diretora do sindicato trabalhador do serviço público mas quero apenas fazer uma ressalva na fala de vossa senhoria que na assembleia o gabinete desse deputado sempre acolheu inclusive deputado João Leite lembra de quantas audiências públicas foram feitas a pedido das agentes sócio-educativo por causa de uma resolução do governo anterior que impunha elas a revista íntima em pessoas do sexo diferente delas e o governo petista o governo petista insistiu nessa tese e durante a minha visita ao general eu falei com ele a tal da famosa resolução 018 deputado João Leite em que às vezes o menor infrator a gente por força por força da formação acadêmica não pode chamar ele de bandido criminoso quanto mais porque o termo técnico é menor infrator mas às vezes uma irmã de 17 anos que a orientação sexual dele era outra e ela era obrigada foram cinco audiências públicas na comissão de segurança pública o João Leite participou de todas elas a pedido das agentes femininas sócio-educativo então todas as vezes que elas bateram as portas do gabinete deste deputado deputado João Leite elas foram muito bem entendidas e acolhidas imediatamente então está aqui os outros sindicatos que participaram e acompanharam então queria deixar isso aqui também consignado para que a assembleia é ampla somos 77 deputados e na legislatura passada este deputado e o deputado João Leite compunham a comissão de segurança pública onde resistimos bravamente ao governo do PT como disse aqui o deputado Carlos Pimenta foram muitas pedras a serem quebradas eu vou passar a palavra agora ao último orador inscrito porque o general precisa também fazer luz da palavra logo em seguida ao senhor Alexander Luiz da Paixão Ferreira que é o vice-presidente da Associação Mineira dos Agentes lembrando aqui que o senhor Wellington Soares também é da União então já falou também eu gostaria que fosse um pouco mais objetivo não é isso? só uma observação o Wellington não faz parte da Massa inclusive eu nem sei se ele é servidor da ativa do Simples ou não quem não faz parte? não, ele não faz parte da diretoria se o Wellington eu desconheço a pessoa ah, da União Mineira ah, tá certo ok agora é Alexander Luiz da Paixão Ferreira não é isso? isso, só um detalhe é o senhor? é o senhor? o senhor Alexandre? Alexandre sim ah, então tá bom o senhor tem a palavra tá ok chegou o presidente da associação não sei se vai poder nós dois fazermos a oratória não, nesse momento agora só o presidente tá ok vou estar passando para o presidente que eu estava na ausência dele tá por gentileza o nome completo e a entidade que representa e o senhor pode dar sequência na fala de Emerson Souza Dias eu sou da sou presidente da associação Amasp que é a associação mineira dos agentes e servidores prisionais o meu atraso foi em decorrência a uma consulta médica que eu tive agora na parte da manhã que foi extremamente foi inevitável a remarcação devido a falta de cota no Ipseng então a gente passa por isso também quero cumprimentar aqui o nobre deputado presidente sargento Rodrigues presidente dessa comissão deputado que faz o seu mandato um serviço de excelência a segurança pública de Minas Gerais sempre dando voz principalmente ao sistema prisional quero cumprimentar aqui também o senhor general Mário Lúcio dizer que para nós é muito importante a participação do senhor nessa audiência pública como representante do estado uma vez que nos últimos quatro anos o estado ele se furtou em participar de qualquer audiência de responder os servidores enfim quero cumprimentar aqui o senhor Rodrigo Machado que é o nosso subsecretário de administração prisional na pessoa da qual cumprimento todos os agentes penitenciários aqui presentes e dizer que para nós Rodrigo é uma honra ter um agente penitenciário um servidor de carreira no comando da nossa secretaria nós apostamos muito em você a gente sabe que no cargo que você está algumas medidas impopulares elas são necessárias e nós vamos procurar entender isso mas naquilo que for para o bem do sistema prisional quero que você saiba que pode contar com o apoio do sistema prisional que nós estamos com você e cumprimentar também todos os parlamentares aqui presentes e dizer que talvez estão um nó na cabeça de vocês quanta bagunça no sistema prisional um pede uma coisa outro pede outra gente querendo entrar gente querendo voltar gente querendo sair número de presos número de unidades enfim essa é a nossa realidade e aí a pergunta fica como que esses homens e mulheres estão dando conta do sistema prisional a troco de que a troco do suor sangue lágrima e saúde é isso que o agente penitenciário tem dado para manter o sistema prisional de Minas Gerais funcionando hoje nós estamos praticamente com o dobro da capacidade de presos no Estado isso é o que já foi falado abastavelmente todos nós sabemos disso seria uma redundância agora a gente precisa partir para a parte prática a gente saber como que isso vai funcionar criação de novas unidades criação de novos cargos de agente penitenciário abertura de novos concursos para o cargo do agente penitenciário a gente tem aqui que é um assunto que a gente precisa falar que é a escala de trabalho em momento nenhum nós estamos falando sobre a carga horária nossa carga horária está lá 40 horas semanais mas a escala de trabalho hoje que favorece o agente penitenciário inclusive eu quero fazer como registro é a escala mais usada no sistema penitenciário do Brasil é a modalidade 24 por 72 é a escala mais usada no sistema presional no Brasil e Minas Gerais tinha entrado nessa escala e houve alguns desacertos eu sei que é questão de regulamentação mas eu creio que não é nada difícil para se resolver uma vez que a lei da carreira do agente penitenciário fala que essa escala de trabalho ela será por regulamento interno então acredito que é só acertar os pontos mesmos e nós agentes penitenciários queremos doar para o Estado aquilo que é a nossa parcela que são as 40 horas semanais e o Estado em troco disso nos der 24 por 72 é uma escala mais humana é uma escala que atende a necessidade hoje o perfil do sistema prisional ele mudou são muitos agentes que moram em outras cidades em outros estados então essa escala ela oportuniza o agente penitenciário cuidar melhor da sua saúde cuidar melhor da sua formação acadêmica dar mais atenção para a sua família então ninguém aqui está procurando trabalhar menos até porque nós estamos trabalhando muito mais do que precisa hoje um agente penitenciário seguramente faz divisos de 3 4 até 5 agentes penitenciários dado que no Estado de Minas Gerais está na média nacional lá na cabeça de 3,9 agentes penitenciários por preso isso é uma mentira dado ao número de servidores que estão em desvio de função a gente tem que falar que é número de agente por número de preso não por número de agentes por número de computador então é agente penitenciário fazendo segurança pública então quando a gente vai entrar nessa seara a gente vê que o quadro está defasado e muito e os agentes penitenciários heroicamente vem segurando o sistema penitenciário sobre os seus ombros e mais um dado aqui importante foi comentado aqui mas é bom a gente frisar isso Minas Gerais ocupa o primeiro lugar no triste ranking de agentes que atentam contra a sua vida é um dado que a gente não precisa no nosso Estado é um ranking o primeiro lugar no ranking que nós não precisamos no nosso Estado isso nos envergonha diante do cenário nacional quando a gente vai nas audiências públicas nacionais quando a gente está diante de outros Estados Minas Gerais que durante um tempo foi exemplo no sistema prisional hoje a gente tem que ficar explicando o que que houve no sistema prisional essa falência do sistema prisional um outro assunto muito recorrente no sistema eu vou ser muito breve porque também já foi já foi dito é a questão do assédio moral assédio moral como bem disse a colega aqui que foi aprovada nessa casa salvo engano até o novo deputado sargento rodrigues é o autor dessa lei que criminaliza o assédio moral até com improbidade administrativa e foi dito aqui que o assédio moral seria entre aspas uma ferramenta o diretor ele está lá perturbado com quantidade de presos unidade superlotada falta de agente e acaba que o gestor ele lança a mão do assédio moral o assédio moral jamais pode ser uma opção para a gestão pública assédio moral é crime e deve ser punido nos rigores da lei um ato de transferir um agente o ato mais recorrente do assédio moral pega o agente A joga no lugar B e etc e tal de forma totalmente unilateral o agente penitenciário ele nunca é ouvido quando o pedido de remoção dele é ex-ofício ele é simplesmente punido sumariamente sumariamente sem ter o direito de falar o porquê se quer transferir o servidor ex-ofício então por favor a fundamentação legal então põe no papel de publicidade a administração pública ela reza por isso nós temos que zelar pelos atos da administração pública e um dos seus pilares é a publicidade é a legalidade é a transparência e fora o direito constitucional que todos nós temos do contraditório mas basta apenas um pedido que o servidor é sumariamente transferido de uma unidade para outra a gosto talvez do diretor ou de outra pessoa vou falar do diretor porque é ele que solicita agora quem assina também colabora com a prática desse crime de assédio moral feito através das transferências então é algo que a gente tem que pensar algo que a gente tem que trabalhar assédio moral não é opção para a administração pública nós precisamos sim dar condição para os gestores condição treinamento material humano material bélico para ele trabalhar nas unidades prisionais ter legislações que vão amparar suas atitudes dentro do sistema prisional e não a opção de assediar os servidores dentro do sistema prisional é uma outra questão muito recorrente e aí eu acho que é uma das mais graves não mais grave que essa do assédio moral para concluir jemerson é a questão do déficit de servidores eu acho que todos nós concordamos aqui sobre o déficit de servidores seria uma falácia alguém duvidar a questão do déficit de servidores então nós temos hoje o processo seletivo simplificado feito pelo governo anterior que treinou aí cerca de quatro mil pessoas que estariam aptas para trabalhar quero trazer a luz da verdade aqui o nosso desejo era que fosse feito um concurso público inclusive essa entidade a MASP entrou com pedido no judiciário para que esse processo seletivo ele fosse impedido porque o que nós queríamos era o concurso público porque o sistema prisional tem que ter lisura e essas pessoas que vão entrar no contrato vão sofrer as durezas do contrato e daqui três anos luta para renovação de contrato daqui seis anos luta para renovação de contrato então quero fazer um pedido aqui para os senhores que a gente possa debruçar sobre isso até porque a lei 18.185 quando ela trata da oportunidade através do contrato ela fala sobre o caráter excepcional então se todos nós concordamos aqui que há um déficit e a lei fala sobre isso esse é um dos quesitos esse edital que fala que é cadastro de reserva isso é inconstitucional jamais um concurso dentro da lei poderia ser cadastro de reserva porque a própria lei do contrato fala as condições e não existe isso na lei do cadastro de reserva para o agente penitenciário e é um sacrifício com quem fez o processo seletivo e com quem está trabalhando mas o que nós pedimos e eu já vou concluir a minha fala é que esse seja o último processo seletivo simplificado no sistema prisional que as próximas entradas seja feita por concurso público para que essas pessoas tenham os mesmos direitos no sistema prisional e na administração pública então é isso que essas são as minhas considerações eu espero que a gente possa sair daqui general com a resposta concreta talvez não imediata mas daqui para frente um novo tempo no sistema prisional principalmente no que tange a lei orgânica que eu vou falar aqui me desculpe quem se ofender no último governo a primeira fala do governo foi a lei orgânica do sistema prisional e levou isso no banho-maria até o fim do governo e nada foi feito a gente espera que não seja essa prática da nova gestão que está na segurança pública de Minas Gerais obrigado obrigado Jamerson Souza Dias acho que ficou muito claro nas falas aqui de tanto dos deputados quanto das associações e sindicatos general Mário a estruturação da carreira passa por tudo isso que foi dito lei orgânica e código de disciplina própria tanto dos auxiliares assistentes analistas sistema prisional carreira efetivo cargos promoção formas de ascensão cargo horário carteira aposentadoria disciplina hierarquia cargos de direção porte de arma tudo isso passa por uma lei orgânica ou estatuto do sistema prisional contemplando servidores administrativos e agentes devidamente acolhidos na mesma lei e um código de ética então eu acredito que o maior desafio que o secretário tem neste momento é fazer sair do papel e chegar até a assembleia como de fato os deputados estão todos prontos para colher todos prontos para colher a proposta do governo se ela vier já debatida com as associações que eu discordo de vocês ela mudou o governo então nós temos um secretário novo nós temos um outro dois secretários adjuntos novos uma nova forma de pensar eles precisam também entender essa minuta de projeto esse anteprojeto eles precisam conhecer eles precisam participar até para eles ajudarem a aprovar então nesse ponto eu entendo que vocês devem ir sim participar porque é muito importante passa a palavra ao iluso secretário de estado da segurança pública o general Mário Lúcio Alves de Araújo o senhor tem a palavra comandante fique à vontade quanto tempo eu tenho? como o senhor foi aqui muito solicitado nós vamos deixar o senhor a princípio com 20 minutos inicial para a fala do senhor tem que ligar aqui mas é só os mesmos alô? só os mesmos tudo bem primeiramente eu gostaria de cumprimentar o deputado sargento Rodrigues cumprimentá-lo formalmente e cumprimentá-lo pela iniciativa dessa reunião estou muito impressionado pela qualidade das questões que foram apresentadas e eu gostaria de voltar aqui mais vezes e fazer algo diferente levar todos esses parceiros que vieram aqui para o meu ambiente para a gente conversar mais quero cumprimentar também o deputado delegado L. Grillo deputado João Leite deputado Carlos Pimenta que deixou a sua mensagem e se ausentou o deputado coronel Sandro deputado professor Wendel Mesquita e o deputado Bruno Engler aqui quem não me visitou ainda foi o deputado L. Grillo L. Grillo o deputado Carlos Pimenta que está devendo meu conterrâneo o restante de deputados já estiveram comigo lá na secretaria porque nós temos que trabalhar juntos não há outra solução se o poder executivo não estiver junto com o poder legislativo isso aí é ponto pacífico não há como resolver o problema do sistema prisional o executivo de um lado e o legislativo do outro quero cumprimentar também todos os representantes dos sindicatos e associações que estiveram aqui de forma muito disciplinada e correta para apresentar suas posições um ambiente de extremo respeito começamos muito bem o nosso relacionamento porque só com respeito que nós vamos construir as nossas soluções e vocês estão sofrendo aliás Minas Gerais a sociedade Minas está sofrendo por soluções melhores para o sistema prisional exatamente pelas dissonâncias políticas e a política tem que definir os seus objetivos definidos os objetivos vamos escolher as estratégias e resolver os problemas nós já sabemos o que tem que ser feito nós temos que resgatar o sistema prisional que foi criado em Minas Gerais desde que o sistema migrou da polícia civil para esse novo sistema prisional que foi criado em cima do estatuto do servidor público de Minas Gerais uma lei de uma lei não foi criada em 2003 mas em cima de uma lei de 1952 confere está correto então vocês precisam é porque o estatuto que ainda permeia as relações deles é o estatuto do servidor público e não o estatuto próprio não deveria existir o senhor está correto mas é lógico que tem tudo para dar errado vocês precisam de uma legislação nova mas tem que ser uma legislação possível na fala que eu concordei com todas as falas eu só não concordei com a fala do José Lino uma delas o restante eu concordei José Lino você vê que eu estava prestando atenção só não concordei com uma quando ele falou que não admite novo grupo de trabalho para discutir a lei orgânica aí eu falo assim José Lino onde é que eu assino você não você não quer criar grupo de trabalho não é assim nós estamos aqui para conversar tem que criar o grupo de trabalho aliás já foi criado intersecretarias secretaria de planejamento e secretaria de segurança pública para formular uma solução possível a CEPLAG tem que topar porque as soluções tem que ser sustentáveis isto é tem que ter respaldo material senão é tudo conversa fiada não adianta gritar subir na mesa falar mal do general nas redes sociais não adianta eu vou ler aquilo normalmente é uma mensagem apócrifa isto é sem assinatura não adianta fazer isso nós temos é que nos juntar e resolver o nosso problema primeiramente eu queria contar um pouquinho da minha história eu estava em Montes Claros eu fui minha última comissão como oficial general foi o comando da quarta região militar escolhi a minha terra natal para passar o meu período a minha fase na reserva que espero que seja longa longuíssima porque eu gosto da vida pessoal vocês estão lidando com uma pessoa que gosta da vida eu gosto de mexer com gente e gosto da vida é por isso que eu estou aqui que eu encarei esse desafio estou gostando muito porque há muito o que fazer eu tenho um sentimento de utilidade muito aguçado no exercício desta atividade quero também fazer uma referência ao doutor Gustavo Storch que é um advogado com larga experiência de vida ele teve um período como secretário de segurança pública da cidade de contagem de quatro anos acrescenta muito ao meu trabalho tem excelentes ideias e é o secretário adjunto para assuntos de justiça abordando o prisional e o sócio educativo que é uma nova nova conformação que nós estamos dando a secretaria comentar o Rodrigo Machado que é um servidor de origem do sistema o que reforça muito a nossa abordagem de selecionar pessoas por critérios estritamente técnicos o governador baixou duas diretrizes vamos escolher as pessoas com base no mérito usando critérios técnicos e outra transparência nas nossas ações e é isso que nós estamos colocando em prática quando eu venho aqui falar com vocês que na realidade é mais uma oportunidade para mim parece que essa reunião foi feita até para a secretaria viu deputado eu sei que eu vi aqui a emenda dos assuntos ocorrência de assédio moral imposição de escala de serviço desumana falta de efetivo política de valorização para os profissionais ocorrência demissão sem observância de critérios criação de normas regulamentares bom isso aqui é meu discurso eu estou desde o primeiro dia que eu cheguei no sistema falando sobre isso então nós precisamos sentar e construir uma solução viável sustentável e temos aqui no poder legislativo todos os deputados que vão na minha sala lá no gabinete da secretaria eu os convido para a parceria certo deputado Edel o deputado sargento Rodrigues eu falei Rodrigues abraça essa causa e seja um relator pela experiência parlamentar que ele tem pelo conhecimento em segurança pública ele conhece muito aqui o trâmite do nosso processo legislativo falei também com o deputado João Leite que é muito interessado nessa comissão de segurança pública conhece também muito o sistema prisional é eu não vou falar a parte a origem que eu conheci porque aí eu perco um pouco o discurso não vou falar desse assunto mas eu o conheço desde garoto quando eu tinha o meu lado afetivo quero falar também do coronel Sando que é um parceirão nesse assunto e o delegado ele grilo que conhece muito a polícia civil que está na sua na sua massa na sua origem então pessoal este é o momento o que não pode a gente deixar de conversar viu Zé Lina aí não não tem que conversar eu conheço a proposta de 2004 fruto aí de um trabalho realizado nós estamos em cima dessa proposta mas tem que combinar com quem dá sustentabilidade ao governo o estado de Minas Gerais está em calamidade financeira pessoal a dívida assumida pelo atual governo foi de 30 bi só na saúde nós temos 3 bi meio de dívida de fornecedores que não estão recebendo calamidade financeira gerando a calamidade pública e social então o governo está recebendo o dinheiro que arrecada e pagando as despesas obrigatórias e pagando a refeição do sistema prisional porque senão ele trava o restante é dentro do possível essa é a realidade então vamos construir uma solução pé no chão que vai ser bom para todo mundo não adianta colocar ah não nós vamos para a lua para ir para a lua tem que combinar com a NASA pessoal tem que contratar um foguete uma estação espacial para chegar lá senão não dá então é pé no chão pessoal pé no chão isso que eu convido a todos para colocar o pé no chão mas eu gostaria de fazer alguns comentários inclusive em função do questionamento sobre o processo os processos de seleção processo seletivo é o PSS processo seletivo simplificado então nós já já temos acertados com acertado com a CEPLAG a convocação de 750 profissionais para o sistema no corrente ano e eu estou brigando pessoalmente para dobrar esse número mas para isso a CEPLAG tem que concordar porque vai implicar em despesas a reposição nós já conseguimos convencer a CEPLAG tirou uma fotografia no dia 31 de dezembro fotografia de despesas em cima dessa realidade a Secretaria de Planejamento promete repor as perdas que nós estamos tendo ao longo do ano e aí nós vamos repor já temos garantido 750 de reposição no dia 24 de abril deste mês nós já temos então uma definição do resultado geral que vai ser publicado por que que demorou tanto por causa do Brasil o custo Brasil vários candidatos entraram na justiça e o que implicou em resposta a esses candidatos várias liminares e nós tivemos que responder às liminares e abrir possibilidades até para alguns processos que estão em curso até que se defina chegue no transitado em julgado dessa questão e nós vamos fazer as convocações em cima de critérios técnicos eu gostei muito de um comentário que foi feito aqui aliás a mensagem do senhor de Emerson da Associação Mineira de Agentes Servidores Prisionais de Minas Gerais a MASP gostei muito ele se preparou para falar do número de agentes com desvio de função ainda mais pessoal tem que trazer essa galera de volta o pessoal fez concurso o pessoal fez concurso para ser ASP então vamos trabalhar como ASP a primeira coisa que faz um concursado ele vai para o local que foi designado aí chega lá toma um susto fala ai meu Deus não é isso que eu queria aí procura todo tipo de subterfúgio para sair do sistema não dá pessoal aí não dá é como um soldado que escolheu vou falar de um sargento oficial do exército escolheu a carreira militar aí quando chega na linha de tiro do stand de tiro ele fala não veja bem não é isso que eu queria você não entendeu nada lá atrás faz parte da nossa profissão realizar tiro realizar exercícios operacionais manobras manobras né João engajar um inimigo faz parte da profissão ah não eu não sou para isso então você errou o tiro lá atrás você errou a escolha então nós temos uma política de trazer de volta todo o pessoal que está fora da função e aí nós vamos ter um aporte enorme de pessoal no exercício funcional ah general o senhor não vai conseguir vamos tentar e convencer as autoridades que foram convencidas pelos aspas de sair da função não pode todo mundo tem que trabalhar na sua função combinado esse é um propósito eu sei que eu vou enfrentar muita reação mas faço parte do meu exercício funcional trabalhar com posições diferentes da minha aliás eu estou aqui para isso eu digo que comandar e chefiar é a arte de dizer não porque o sim já está escrito o pessoal quando entra na minha sala está buscando flexibilizar ou não porque o sim já está escrito nem entraria na minha sala eu tenho 42 anos no exército lidando com gente aproveite a minha experiência não tenho apego nenhum com este cargo mas eu quero muito contribuir particularmente com o sistema prisional na minha outra área que é a interlocução com os órgãos de segurança pública tenho tido um apoio muito grande dos próprios secretários chefes dessas estruturas polícia militar polícia civil corpo de bombeiros nessa interlocução que tem nos ajudado muito na construção de uma segurança pública voltada para a população mineira nós sabemos para quem nós trabalhamos e quero fazer um comentário sobre o sistema prisional a sociedade brasileira está de costas para o sistema prisional e a sociedade está dizendo assim eu preciso de alguém para cuidar disso e quero ficar de costas porque isso não é problema meu e não é é problema de toda a sociedade as pessoas que estão custodiadas nesse sistema vão voltar um dia porque não tem pena de morte e não existe na nossa legislação prisão perpétua eles vão voltar e que voltem melhores para voltar melhores nós temos que ter muita atividade laboral temos que ter um sistema prisional organizado decente e os agentes do sistema tem que estar muito bem preparados e assistidos esse é meu discurso então sociedade brasileira bem-vindo a nossa realidade o sistema prisional existe nós temos 75 mil presos custodiados só em São Paulo são 250 mil e aqui em Minas tem um grande desafio nós absorvemos estruturas muito pequenas o que fez com que nós tivéssemos que estratificar essa a nossa força de trabalho e gerado essas demandas a nossa taxa de preso por agente é 4.3 fotografia de hoje gostei muito do comentário que aqui está incluído os agentes prisionais os agentes de segurança penitenciário em desvio de função gostei muito desse comentário eu estou com a taxa aqui real eu vou até buscar a taxa real para mostrar para as nossas autoridades que tem sob a sua gestão agentes penitenciários para que essa taxa seja real o DPEM Departamento Penitenciário Nacional trabalha com o ideal 5 para 1 isto é 5 presos para cada agente prisional isso quer dizer que nós estamos abaixo mas na verdade não deve ser 4.3 porque nós temos que retirar dessa conta aqueles que estão em desvio de função muito bem vamos falei aqui do PSS e quero comentar outros aspectos vamos criar uma legislação que é um guarda-chuva para o sistema e debaixo dessa legislação nós temos normas mediante decreto para organizar o sistema quer ver um sistema de serviços gerais das unidades prisionais nós temos que ter um padrão geral para 197 unidades e para cada unidade ter uma norma de ação específica como que funciona esse presídio como que funciona essa unidade prisional e assim por diante isso nós vamos conseguir outra temos que ter para esse ambiente um código de ética por que vocês estão submetidos ao estatuto do servidor público de Minas Gerais tem desvio de conduta que é julgado em dois anos não tem sentido é o que nós chamamos de estímulo à impunidade ora desviou a conduta daqui dois anos vai ter uma resposta acabou isso e pior todo desvio de conduta caiu na rede vai ter celeridade no processo nós vamos dar uma resposta rápida àqueles que desviaram a conduta porque eu estou muito mais preocupado com o efeito educativo dos demais isso acontece também nas forças armadas aconteceu um fato diante da tropa opa aí nós vamos dar agilidade sabe por que porque o mal é contagiante nós vamos mostrar que o desvio de conduta tem que ser corrigido de forma imediata particularmente quando atinge massivamente o sistema então essas medidas nós vamos implementar para salvaguardar aqueles corretos aqueles que trabalham dentro dentro das normas cumpre o seu dever e nós queremos respeitar os cumpridores do seu dever que é a esmagadora maioria que carregam esse grande desafio daqueles que desviaram a sua conduta na nossa sociedade o sistema prisional vai existir ele existe desde que o homem é homem então por que ele não é de forma ele não é realizado conduzido de forma correta e de forma assistida por essa sociedade eu quero em todas as minhas intervenções no ambiente público falar que a sociedade precisa olhar com carinho para o seu sistema prisional isso é importantíssimo nós vamos mostrar para a sociedade que o sistema prisional isto é que os custodiados pertencem à mesma sociedade eles estão de costas e precisamos corrigir isso outra medida que estamos tomando de imediato é a capacitação nós não podemos admitir um agente público usando armamento com longo período sem ter realizado treinamento eu sei que alguns agentes por iniciativa própria vão realizar esse treinamento é inaceitável tem que ir para a conta do estado esse treinamento então todos que usam arma vão realizar treinamento no corrente ano outra medida que tomamos foi a capacitação dos nossos diretores diretor regional diretor geral diretor de atendimento diretor administrativo diretor de segurança diretor de inteligência eles tem que ser capacitados não pode ser voluntário não pode pegar o primeiro da esquina que quer ascensão na carreira não pode ser assim não pode general permita aí a fala só para adentrar exatamente não pode colocar um agente feminino para urinar numa lata ela numa guarita como aconteceu o fato concreto que eu citei um diretor perseguindo a agente feminina colocou ela deixou ela numa guarita e se ela quisesse urinar ela teria que urinar numa lata como o fato aconteceu isso eu não tenho dúvida que além do aspecto pessoal desse agente na condição de diretor que é um desvio seríssimo de conduta é também falta de capacitação e uma das matérias da capacitação do nosso pessoal será assédio moral o que que é assédio o que que não é assédio o que que é exercício da da função como chefe o chefe também virou moda no Brasil todo aquele chefe que mostra o caminho do dever ele vira alvo de denúncias de assédio também é prática então nós temos que tratar a questão com muito cuidado porque também virou uma prática no nosso ambiente que não é um privilégio sistema prisional isso acontece com todas as instituições brasileiras isso até nós importamos isso também não é só do Brasil esse é um fato também de outras forças armadas que eu tive acesso nas minhas andanças pelo mundo que todo chefe que é rigoroso a primeira coisa que acontece é nós vamos criar uma situação para denunciá-lo como assédio moral e tirá-lo daquele cargo por isso quando chega uma denúncia para mim eu falo opa calma isso é uma denúncia vamos dar direito de defesa para as pessoas para que os fatos sejam esclarecidos isso é ponto de honra também se não eu destruo o sistema se eu destruir as cabeças o sistema vai embora junto então nós vamos colocar assédio moral como matéria a ser trabalhada nos nossos nos nossos treinamentos este ano nós estamos no dia 1º de abril é o dia da mentira mas foi dia da verdade para a gente nós trabalhamos com os perfis profissiográficos dos diversos cargos do sistema o que é um perfil profissiográfico é o que nós esperamos no exercício funcional daquele daquela daquela competência exemplo diretor de inteligência o que é que eu espero de um diretor de inteligência que ele conheça o sistema de coleta de informação que ele analisa as informações que ele consolide e passe a assessorar os tomadores de decisão com aquela informação colhida na inteligência um exemplo e assim por diante então já demos o primeiro passo agora dia 15 estarão sendo apresentadas para o secretário as emendas pedagógicas o que é emenda pedagógica são as matérias que serão desenvolvidas para cada um dia 15 agora dia 1º de junho vamos começar o treinamento dos diretores teremos quais são os critérios de seleção aí vamos utilizar primeiro tem que ser profissional concursado segundo tem que ter tempo de serviço terceiro tem que ter tempo lá nas unidades prisionais mas eu fiquei muito tempo eu fiquei muito tempo aqui no tapete no ar colicionado ora eu sinto muito mas eu quero gente lá da ponta da linha para fazer diferença no meu sistema pessoal a vida é assim se você teve tempo praticando o que nós esperamos para um profissional no exercício do cargo ou as pessoas no exército nas forças armadas eu fui promovido a general porque eu tinha amigo no meio político certa vez um deputado me procurou viu interessante esse fato Mário Lúcio eu vou te ajudar a sair general falei não faça isso porque se você fizer qualquer pedido no exército só tenho uma certeza eu não vou ser promovido nunca mais é isso então pessoal eu quero trazer essa experiência para vocês aqueles que tiveram caminhada no ambiente e depois de treinados serão lembrados então nós estamos estabelecendo critérios foi criada uma comissão para estabelecer critérios de seleção para os nossos futuros diretores vamos definir tempo de permanência como diretor para que outros também tenham a chance de exercer esse cargo dentro do processo por que ele tem que ficar de eterno como diretor 10, 20 anos negativo define o tempo podendo ampliar esse tempo em função do resultado mas outras pessoas com esperança de exercer esses cargos com reconhecimento pecuniário é óbvio porque o exercício funcional implica em maior dedicação maior desgaste e assim por diante então vocês querem melhorar o sistema fiquem comigo dialoguem comigo aceitem viu Zé Lino meus grupos de trabalho porque eu quero ouvir você eu quero ouvir todo esse pessoal que está aqui que conhece muito mais que eu o sistema prisional eu estou há 3 meses no sistema já visitei 11 unidades prisionais tenho do meu lado o Gustavo Tost tenho do meu lado Rodrigo que é do sistema conhece demais o sistema leva tiro todos os dias dos companheiros e eu sou o primeiro a protegê-lo porque é uma pessoa que merece o nosso reconhecimento e assim vamos funcionar podem denunciar quem quiser vou apurar se tiver pertinência a denúncia vamos tomar as medidas adequadas sem pertinência as pessoas serão mantidas um cargo porque jogo de rede social jogo de denúncia eu já conheço isso em outros carnavais de outros carnavais e sem lidar com isso aliás eu sou profissional da crise existe crise maior que a guerra que você está recebendo tiro de artilharia e tem que continuar pensando não estou desafiando vocês pelo contrário eu quero estar com vocês para a gente construir um novo sistema prisional não general se eu não tenho experiência se eu não serve para a gente ótimo eu não tenho apego nenhum o governador coloca outra pessoa aqui e a vida segue mas eu quero ajudar vocês por opção minha eu não preciso de nenhum exercício desse tipo de cargo mas eu optei em ser útil à sociedade mineira exercendo este cargo sou cidadão mineiro adoro a minha terra e quero ajudar ajudar a minha sociedade ajudando o sistema prisional que nós vamos transformar o sistema mas um sistema respeitado dentro de regras claras e não só benefícios nós vamos trabalhar deveres e vamos trabalhar responsabilidades e vamos trabalhar direitos também mas não se esqueçam que uma sociedade é construída em cima de deveres e responsabilidades as sociedades mais evoluídas na face da terra foram construídas em cima de deveres e não direitos só direitos dá errado e nós sabemos disso sabemos só ler os jornais de hoje e a gente vê os países cresceram mais socialmente em cima de deveres e é isso que a gente precisa fazer o nosso dever de casa para que a gente seja respeitado como instituição combinado? deixa eu ver se eu falei tudo aqui eu anotei muita coisa que vocês falaram eu quero lembrar que nós temos 2.634 mulheres como servidoras do sistema sistema ASP 14.148 homens num total de 16.782 temos 75 mil presos custodiados no sistema no CEAP temos 70 mil considerando PPP e o sistema PAC esse número pula para 75 mil e vocês cuidam de 70 mil diretamente e nós precisamos cuidar daqueles que cuidam dos nossos custodiados era só para lembrar o senhor são 30 minutos já para a conclusão do senhor a escala a escala excelente criamos estamos em cima deste assunto no regime de trabalho estamos buscando no Brasil todos os regimes de trabalho dos sistemas para que a gente tenha uma legislação nossa partindo do secretário de segurança pública para nenhum diretor se sentir constrangido de adotar esse ou aquele sistema vamos olhar a questão geográfica e as especificidades funcionais do exercício de cada servidor mas nós temos que ter uma visão completa primeiro a base legal eu sou cumpridor de lei eu tenho eu tenho uma dificuldade enorme de não cumprir normas e regulamentos a minha formação foi toda em cima de leis normas e regulamentos então eu não posso criar uma lei porque a lei é criada aqui nós temos que combinar com 77 deputados que trabalham nessa área por isso que a democracia funciona em cima de três poderes eu não posso criar uma lei editar uma lei eu posso com base na lei baixar portarias em nome do governador para que nós organizemos um sistema que precisa ser organizado estamos debruçados na questão do regime de trabalho vocês vão ter uma posição oficial do secretário outro assunto que estamos trabalhando é sobre o código de ética que vocês vão ter um código de ética para que tenha um ambiente de respeito no exercício funcional o que mais a questão da alimentação do sistema prisional é óbvio eu tive a oportunidade toda vez que eu vou a uma unidade prisional eu faço questão de almoçar com os agentes prisionais e faço questão de almoçar a mesma comida que é servida na marmita aí tem um dispositivo legal que todos aqueles que submetem aquele contrato devem se alimentar de forma igual eu estou buscando alternativas para ter um diferencial aqueles que trabalham na custódia dos internos buscando o diferencial mas eu tenho o limite da lei para fazer esse diferenciamento esse é o grande desafio se algum representante classista tiver uma sugestão eu sou o primeiro da fila para acolher eu quero que tenha uma alimentação diferenciada mas eu tenho que respeitar a lei porque o contrato é para alimentação o contrato não é para o interno não é para o agente de segurança prisional se vocês conseguirem achar um caminho estou aberto a ouvir pessoal é parceria assim como eu quero os deputados como parceiro eu quero vocês também como parceiros mas a hora que nós definimos o caminho para seguir é todo mundo marchando junto aí nós vamos ter um sistema de respeito é isso deputado falei muito ok general muito obrigado parece que falou dois minutos mas o senhor falou exatamente 35 minutos mas agradecemos a fala inicial do senhor vou passar aqui a palavra ao deputado Grilo vou abrir o precedente porque na verdade o que tem que passar a palavra é para o senhor Robson Lucas depois da intervenção do deputado Elie Grilo eu passo a palavra para o procurador Robson Lucas deputado Elie Grilo o senhor tem a palavra bem na verdade eu só pedi para porque eu ouvi aqui duas uma comparação de que não se admite um ganhar isso ou ganhar aquilo eu acho que eu trabalhei sempre na minha vida procurando acender a minha estrela e não apagar do próximo e gostaria de dizer ao secretário que eu só não visitei ainda porque eu estou aguardando aquela conversa que nós tivemos na negociação do 13º que nós dois ficamos lado a lado e eu coloquei algumas questões de segurança pública o senhor falou que ia me convidar para ir lá convidadíssimo e eu fiquei aguardando esse convite até hoje nós precisamos conversar a respeito da questão do sistema prisional hoje nós tivemos a oportunidade eu ia adiantar essa conversa com vossa excelência lá e também com relação a polícia civil que aguarda com ansiedade algumas definições então eu vou temos boas notícias para a polícia civil em breve o senhor vai ok então eu estou aguardando e eu espero que esse convite possa acontecer essa semana ainda eu não sei qual dia a agenda do senhor hoje eu tenho uma reunião lá na procuradoria com o doutor Toné e eu estou disposto a ir lá essa semana até quinta-feira até quinta-feira eu tenho eu tenho alguns espaços para comparecer lá e discutir essa questão ok eu fiquei preocupado também aqui com um que fez o processo seletivo que diz o seguinte fora os que já venceram o contrato olha essas coisas acontecem com você que vai assinar um processo seletivo e a gente não pode novamente apagar a estrela do próximo para acender a sua essa questão tem que ser bem tratada e definida porque nós não podemos mais uma vez eu estou colocando colocar os agentes do sistema prisional que exerceram a sua atividade embora precária porque o Estado colocou precariamente a enfrentar os criminosos lá na rua por isso eu não acho que é dessa forma que devemos agir não e acho que a questão tem que ser concurso público defendo isso o processo seletivo que seja o último mesmo para que as pessoas possam ter oportunidade de se efetivarem no sistema prisional aqueles que gostam tanto é isso que eu vou sempre defender essas posições e eu agradeço o secretário e vou ficar aguardando aí o dia que eu posso comparecer lá na secretaria para tratarmos desse assunto que eu já coloquei para a vossa excelência Obrigado doutor Eli Grillo passo a palavra ao doutor Robson Lucas da Silva procurador da advocacia geral do Estado o senhor tem a palavra boa tarde a todos cumprimento aos nobres integrantes da mesa na pessoa do deputado sargento Rodrigues aqueles que são do parlamento aqueles que são do executivo o nobre general Mário Lúcio e eu iria cumprimentar também a representante do Poder Judiciário aqui doutora Paula mas fica já registrado o cumprimento nós ouvimos aqui senhores uma série de relatos da trajetória do sistema prisional eu estou no Estado desde 1992 atuando na advocacia geral e assisti a muitas demandas judiciais quando nós tínhamos um sistema carcerário improvisado nas mãos parte da Secretaria de Direitos Humanos e Justiça na época e parte com a Polícia Civil com ênfase aos presos provisórios e a partir de 2003 com a criação do sistema prisional houve de fato um profissionalismo um incremento muito acentuado do sistema mas de modo improvisado essa improvisação fez com que o sistema crescesse demasiadamente sem aquilo que é mais importante a correspondente estrutura e a correspondente legislação o general falou muito bem como sempre em relação à legalidade não há como resolver todos os problemas ao mesmo tempo porque ao longo desse tempo nós não tivemos as providências legislativas próprias às vezes até falta de oportunidade do Poder Executivo de assim fazê-lo nós temos uma série de problemas o sistema penitenciário brasileiro como um todo é improvisado é totalmente inadequado nós temos um julgado do Supremo Tribunal Federal na ADPF 347 que decretou a inconstitucionalidade estado de coisas inconstitucional do nosso sistema prisional isso foi em 2015 a partir de então houve uma determinação que o governo federal tem cumprido talvez não na velocidade adequada que será uma solução para os estados especialmente Minas Gerais que é o descontingenciamento do FUNPEN o Fundo Penitenciário Nacional esses recursos por determinação do Supremo tem que ser gradativamente liberados e há a necessidade então desse acompanhamento por parte dos estados e uma pressão em nível federal para que se descompliquem os procedimentos exigidos para a liberação dos recursos não adianta hoje num ambiente de calamidade financeira a gente querer construir novas unidades prisionais se nós não temos custeio novas unidades prisionais significam mais agentes mais servidores administrativos mais despesa como um todo e é um problema de difícil solução nós também verificamos aqui uma série além da questão da deficiência estrutural como um todo seja das estruturas físicas e foi bem ressaltado aqui uma lei de 2000 na época do governo Itamar obrigou que a então Secretaria de Direitos Humanos e Justiça assumisse as cadeias públicas da Polícia Civil o Estado não se preparou para essa providência e tal fato ensejou o ajuizamento de uma ação civil pública pelo Sindicato dos Delegados de Polícia Sindepo Minas essa ação civil pública teve trânsito em julgado se eu não estiver enganado em 2014 13 ou 14 e o judiciário concedeu um prazo máximo de 3 anos para que essa providência legislativa fosse então efetivada pela Secretaria de Administração Prisional e aí nesse gargalo temporal general nós tivemos então que avançar sem planejamento assumindo as estruturas que o senhor bem mencionou pequenas e como a Polícia Civil já sabia que desde 2000 tinha uma lei dizendo que ela não mais faria custódia de presos não houve investimento nas infraestruturas então resultado a CEAP tem 197 unidades quase todas extremamente precárias então nós temos estrutura precária e temos um contingente de guerreiros que são os agentes que são os servidores administrativos que vem fazendo uma doação são abnegados e estão esperando do Estado a correspondente estruturação precisamos então tratar dos problemas com uma legislação adequada eu me recordo que em 2009 tivemos uma greve grande pesada Sargento Rodrigues como deputado propôs um projeto de lei e veio a lei 18185 aí nos deparamos com improviso o Estado então para saciar aquela necessidade momentânea poderia então formalizar os contratos administrativos e paralelamente deveria promover o concurso o que foi feito estendemos ao longo do tempo o prazo do contrato eram 3 anos passou para 5 depois mais mais 3 em total de 8 e aí o Ministério Público cotejando essa realidade com a legislação com a Constituição falou olha não pode ficar dessa forma então ajuizou uma ação de inconstitucionalidade e o que resultou o Tribunal decretou inconstitucionalidade em face da Constituição Federal e aí o Estado foi impedido de admitir novos servidores naquela condição de contratado a Advocacia Geral do Estado diante do problema que geraria a imediata eficácia da decisão judicial impetrou um embargo de declaração e aí vieram ou veio a modulação dos efeitos nessa modulação dos efeitos a corte sensível à realidade do sistema prisional disse ora então nós poderemos para que haja um período mínimo de planejamento para o executivo nós vamos então permitir que haja uma única vez uma nova admissão de servidores com essa modalidade simplificada que é a precária e nesse período o Estado então tem que fazer o concurso público para manter minimamente um quadro de agentes e de servidores estaduais mínimo com dignidade para todos seja para os custodiados e principalmente para o corpo funcional de um contingente que consiga trabalhar com dignidade bom aí veio o momento de calamidade financeira e aí agora vem o momento de renegociar a dívida será que nós poderemos fazer novos concursos ah mas a área de segurança é excepcionada bom então nós temos que efetivamente ter nós temos que ter essa conjugação de esforços ainda bem uma conjugação de esforços para que para o bem da sociedade para o bem da sociedade juntamente a gestão nova da CEAP e da segurança pública com a sensibilidade do parlamento e também a atenção do judiciário que sempre se mostrou sensível a essas demandas cuja solução são difíceis nós temos que então fazer essa convergência e a perspectiva que nós ouvimos aqui do secretário em relação aos pleitos funcionais é o que? do diálogo não há outro caminho senão o diálogo então nós vivemos agora um ambiente favorável à solução dos problemas são muitos problemas nós teremos que eleger prioridades de modo que de acordo com a urgência dos casos a nova gestão possa se inteirar dos problemas debater dialogar as propostas das carreiras e então dentro da responsabilidade funcional de cada um é fazer a tomada de decisão uma situação que eu gostaria de sugerir aqui e que depende do parlamento senhor secretário com a reforma de 2016 a secretaria nós tínhamos antes a SETS defesa social que tinha sua corrigidoria própria aí com a reforma perdeu-se essa corrigidoria e passou o sistema disciplinar ser submetido ao crivo da controladoria geral do estado que tem se esforçado abnegadamente para a solução para o sucesso disso e eu estive lá um ano e pouco como corrigidor e posso atestar hoje dou um depoimento aqui um testemunho de que efetivamente eu acho que não deu certo eu acho que o mais adequado seria uma proposta por parte do executivo de reformular e permitir que a secretaria nova que vai cuidar da segurança que vai cuidar do sócio educativo e também especialmente do prisional tenha sua corrigidoria própria ela estará inserida no sistema de corrigidorias do sistema de defesa social isso é uma providência que vai até mesmo favorecer o enfrentamento da questão do assédio moral o assédio moral ele veio regulamentado com a lei complementar 116 veio um decreto de regulamentação mas a própria lei estabelece Magda que é necessária a realização de uma audiência de uma reunião de conciliação isso é por força legal nós tentamos fazer uma regulamentação diferente porque o ofensor e o ofendido frente a frente o ofendido ficava canhado e a quantidade de reclamações dentro do sistema prisional era grande então qual que é a solução fazermos um trabalho de conscientização como bem salientou o secretário de diálogo de levantamento das possibilidades de a gente enfrentar isso o primeiro passo é o que está sendo feito na minha avaliação a capacitação porque o servidor que não está devidamente preparado que não foi capacitado pelo próprio estado ele vai continuar incidindo naqueles equívocos e se tratando de um ilícito administrativo vai gerar o que? um processo na corredoria hoje no CAD mas efetivamente se essa for a reflexão a saída encontrada por vossas excelências nós seremos então uma corredoria própria temos muitas coisas para conversar eu gostaria apenas para uma dúvida que foi suscitada aqui entre os colegas o estado efetivamente a secretaria pelo meu conhecimento e pela orientação da advocacia geral do estado ela não promoveu demissões não rescindiu contratos à medida que os contratos foram se vencendo e em virtude dos efeitos da modulação da decisão promovida pelo tribunal na ação de inconstitucionalidade o estado ficou impedido de renovar os contratos porque já tinha vencido o prazo aí tivemos uma perda dessa mão de obra qualificada capacitada ao longo do tempo foi mais um dificultador porque se não tivesse essa ação judicial nós teríamos encontrado talvez um meio legislativo de conseguir uma prorrogação em caráter excepcional mas não hoje o senhor está refém general doutor Gustavo dos efeitos do cumprimento de sentença do acórdão que declarou inconstitucional a lei 1885 então temos que fazer o concurso e temos que avançar com o aprimoramento da legislação são essas contribuições essas reflexões que eu queria apresentar a todos aqui obrigado agradecemos ao doutor Robson Lucas mas eu eu acompanhei de perto o senhor sabe disso acompanhei os efeitos da modulação que o senhor citou mas nós tínhamos oportunidade de fazer uma nova lei e essa própria modulação teve um dedo direto do governo muito forte nos termos que ela saiu e se o senhor quiser eu sou até mais explícito eu não tenho eu não tenho esse milíndre de falar não o governo o governo atuou diretamente junto ao tribunal de justiça para que a modulação saísse naqueles termos porque eles queriam demitir os agentes penitenciários contratados não a posição da AGE que agiu tecnicamente aqui eu faço eu concordo com o senhor mas o governo atuou fortemente inclusive o líder de governo a época chamava-se Dorval Ângelo eu vou pedir a compreensão dos nossos convidados dos nossos participantes já estamos avançando daqui a pouco nós temos plenária as 14 os deputados também precisam tem gente lá fora acho que a gente nem almoça não mas a gente almoça também escova dente tudo do mesmo jeitinho que os demais então eu vou pedir e nós temos que passar a outra fase aqui porque eu quero que o general inclusive tem a oportunidade de acompanhar a votação dos requerimentos e as associações e sindicatos objeto da audiência sem prejuízo para os demais que virão tem alguns requerimentos que estão assinados por todos os deputados que participaram deputado John Leite professor Wendel Bruno Engler coronel Sandro e o deputado Eli Grilo estão todos assinados eu já quero aprovar os requerimentos de uma vez e seria bom que o próprio o general acompanhasse aqui a votação eu vou passar a palavra e logo em seguida eu já vou avançar na fase da votação dos requerimentos ao senhor Rodrigo Machado de Andrade que é o subsecretário de segurança prisional da secretaria de estado de administração o senhor tem a palavra se o senhor já sentiu contemplado na parte da fala do secretário aí o senhor já nos ajuda também no tempo o senhor tem a palavra pessoal boa tarde primeiramente agradecer ao deputado sargento Rodrigues por abrir as portas aos deputados que aqui se fazem presente a toda a nossa carreira aqui hoje representada pelas associações pelo sindicato é muito minha honra poder ombriar com os senhores aqui trazer um pouco da minha experiência de sistema como diretor em unidade prisional como agente penitenciário morei em 17 cidades servi em várias estruturas o pessoal que está aqui me conhece esse alinhamento com o secretário com o secretário de passar as informações de como está a nossa estrutura graças a Deus está funcionando de forma positiva eu entendo que ele está conseguindo absorver toda essa articulação do sistema nas visitas que ele está fazendo ele está conseguindo absorver as dificuldades das nossas unidades a intenção de levá-lo em loco era justamente para poder conhecer as mazelas e as nossas dificuldades o propósito meu é caminhar com a tropa é estar alinhado com vocês se eu não tiver o aporte das associações dos sindicatos dos nossos servidores de carreira para poder trabalhar alinhado com vocês nós não vamos conseguir fazer nada é muito importante buscar essa aprovação da nossa estruturação da carreira é o primeiro passo a gente estruturando a gente vai conseguir modernizar e estruturar a nossa carreira para que sim a gente possa voltar a ser o melhor sistema prisional nacional a fala do Diemerson do Adeilton ficou muito implícito já fomos sim o melhor sistema prisional perdemos perdemos por causa do déficit de servidores perdemos por perder as experiências dos nossos agentes que já tinham 15 anos que estavam na labuta 10 anos que estavam na labuta e tiveram seus contratos findados contem com meu apoio preciso do apoio dos senhores mas precisamos também entender que o justo tem que prevalecer muitas vezes a gente vai ter que cortar na própria carne para poder mostrar que somos uma carreira firme e imbuída desses valores eu agradeço a todos muito obrigado pela palavra sargento Rodrigues agradeço ao senhor Rodrigo Machado de Andrade subsecretário pode ter certeza que o senhor terá todo o apoio dessa comissão e com certeza dos demais colegas deputados presidência vocês engoliram a fase aqui passa-se a segunda fase da terceira parte da reunião que compreende o recebimento e a votação de requerimentos sobre a mesa os seguintes requerimentos assinados pelos deputados sargento Rodrigues Bruno Engler coronel Sandro João Leite Wendel Mesquita e delegado Eli Grilo os deputados que subscrevem requer de vossa serença seja os termos regimentais sejam encaminhados ao governador do estado a secretaria de estado de planejamento e gestão e a secretaria de estado de segurança pública as notas taquigráficas da sexta reunião ordinária dessa comissão que tem por finalidade debater os problemas enfrentados pelos servidores do sistema prisional mineiro em votação requerimentos os deputados com aprova permaneça com 50 aprovado também assinado pelos mesmos deputados que seja encaminhada a secretaria de estado de administração prisional se é a pedido de providência para substituir todos os diretores das unidades prisionais e sócio-ficativo que tenham sido nomeados pelo governo estadual do partido dos trabalhadores por motivação política em votação requerimentos os deputados com aprova permaneça com 50 aprovado requerimento também assinado pelos mesmos deputados o deputado que subscreve requer a vossa excelência seja encaminhada a secretaria de estado de administração prisional CEAP a secretaria de estado de segurança pública em Belo Horizonte é o governador do estado pedindo providência para que envia a esta casa com a máxima urgência o projeto de lei de iniciativa privativa do governador que dispõe sobre o plano de carreira e vencimentos cargos de agente penitenciário bem como os auxiliares assistentes e analistas do sistema prisional que consiste com sistemas e diretrizes normas que estabeleçam a estrutura de carreira cargos remuneração escadas de trabalho e desenvolvimento funcional bem como o código de ética específico que estabeleça princípios direitos garantias deveres e vedações desses servidores em votação requerimento aos senhores deputados com aprova permaneça com 50 aprovado requerimento também dos mesmos deputados seja realizada a visita às unidades do sistema prisional do Estado Minas Gerais para apurar em loco a situação do estabelecimento bem como as condições de trabalho dos agentes prisionais e auxiliares assistentes e analistas do sistema prisional bem como e denúncias de assédio moral nos termos solicitados durante a audiência pública realizada em 9 de abril de 2019 em votação os requerimentos dos senhores deputados com aprova permaneça com 50 aprovado a presidência se informa aos presentes que nós teremos uma outra audiência pública para tratar do sistema socioeducativo são duas situações distintas que precisam ser tratadas em momentos distintos com base nisso também solicito a consultoria com a quiescência dos colegas deputados que seja também elaborado o competente requerimento nos seguintes termos os deputados que ele subscreve requer de vossa excelência nos termos regimentais que seja realizada a audiência pública desta comissão para debater da mesma forma que foi debatida nessa audiência pública os problemas que afetam os servidores do sistema socioeducativo agentes e servidores que compõem a parte auxiliares assistentes e analistas do socioeducativo em votação requerimentos e os deputados com a prova permanecem como cinco anos aprovado a presidência gostaria de solicitar se houver alguma outra intervenção que fosse absolutamente breve absolutamente breve porque nós precisamos encerrar as atividades a audiência pública com todos nós todos nós temos outros afazeres e o general Mário Alves está aqui inclusive postergando e dilatando o máximo o tempo dele que ele queria ouvir a todos Zé Lino seja breve bem breve 30 segundinhos ok presidente general nosso secretário gostaria de reconsiderar minha fala porque no calor das discussões talvez algumas palavras soam mal eu não quis dizer que não aceita a comissão mas nos moldes que ela foi colocada no passado a gente ficou três anos discutindo lei orgânica então assim reconsiderar retiro a minha fala do não aceito e dizer para os companheiros agentes prisionais que aqui não tem inimigos nós estamos trabalhando todos no mesmo ambiente quando eu quis aproveitando inclusive a fala do deputado Eli que não é apagar a estrela e nem acender a estrela de ninguém mas diante de tanta enrolação dos governos passados a gente acaba ficando frustrado e na verdade o que a gente levou é a questão da valorização do técnico nada contra o salário do agente é merecido eles lutaram para isso portanto companheiros eu quero reconsiderar aí a minha fala nada contra a categoria mas estamos aí juntos tá muito bem Zé Lino deputado eu só queria dar uma sugestão ao general na questão de alimentação nós já até debatemos isso com a CEPLAG CEPLAG general que fosse repassada a mesma ajuda de custo para todos os agentes penitenciários do sistema prisional a mesma que é pago aos agentes da cidade administrativa nós já levamos essa proposta a CEPLAG falou que vai estudar a viabilidade uma vez que ela não tem cargos sociais como a questão de remuneração porque não é digna a refeição que os agentes se alimentam e a gente queria fazer algumas sugestões se for tempo general na questão da reforma administrativa nós vimos lá na estrutura que muita coisa vai trazer algumas perdas para o sistema prisional e a gente não foi ouvido sobre isso e a gente tem algumas sugestões antes que isso fosse aprovado aqui na Assembleia você está no tempo de caminhar para o secretário e para a Comissão de Segurança Pública Jamerson obrigado Jamerson Souza com a mesma brevidade isso referente à alimentação general o senhor falou que a lei que fala sobre alimentação é que a alimentação seja servida igual para todas só que nos tempos anal a alimentação melhor é a do preso e não do agente pode se espantar mas é assim mesmo por exemplo de tarde vai servir uma frutinha serve para o preso ou para o agente para o preso e não para o agente penitenciário o preso a comida dele chegou ruim bate a grade manda comprar em qualquer lugar serve alimentação diferente para o preso o agente a alimentação dele chegou azeda vai ficar com fome até o final do plantão então o ideal mesmo é o cartão de alimentação é esse que é o esse que é o melhor para o agente penitenciário porque cada um tem seu tipo físico tem as suas necessidades de saúde e pode se alimentar de forma adequada com relação as visitas o senhor até me permite talvez já tenha sido feito dessa forma mas costuma ir sem avisar para que não haja convocação de agente para ficar lotada a unidade de agente penitenciário para que não seja solicitado lá na cantina para fazer uma refeição diferenciada para que seja exatamente vivido aquilo que nós vivemos obrigado Jameson o general conhece bem isso chama-se supervisão inopinada o general conhece bem dessa matéria ok ok a presidência passa para as considerações finais e o deputado professor Oida Mesquita muito bem quero aqui mais uma vez presidente parabenizar a sua condução a sua maestria nesse processo desse requerimento dessa audiência parabéns eu saio daqui muito feliz em nome aqui de todos que estão presentes também percebo esse mesmo sentimento porque hoje foi cumprido um papel importante dessa casa que é ouvir e que é fazer essa interlocução da sociedade das categorias com o governo e aqui quero parabenizá-lo general você toda a sua equipe secretário de junto o subsecretário parabenizá-lo pela sua fala não sei se o senhor percebeu você foi aplaudido aqui general três vezes exatamente porque a sua fala veio realmente ao encontro dos anseios dessa categoria e eu tenho certeza que o seu discurso pela sua história de vida pela sua conduta ele não distoa da sua prática por isso eu saio daqui também ainda mais feliz ao ouvi-lo e saber que o senhor está a serviço dessa categoria que precisa muito de cada um de nós e por último parabenizo o sindicato as associações que estão aqui e falaram com propriedade com cada um com sua peculiaridade com sua luta estão aí defendendo o que precisam defender que são esses homens e mulheres parabéns a todos vocês nós vamos avançar muito muito obrigado professor Wendel com a palavra o deputado coronel Sandro só uma última questão eu quero aqui parabenizar o coronel Sandro naquela menção que eu fiz inicial não fiz a questão do mencionamento a ele coronel parabéns pela sua luta sei da sua história em prol da segurança pública e mesmo não estando nessa comissão está aqui ativo acompanhando de perto porque ele é um defensor da segurança como um todo parabéns coronel Sandro e Bruno Eigle que é um jovem talento da política também obrigado deputado presidente vou ser breve conforme a solicitação de vossa excelência para a gente adiantar os trabalhos as coisas mais importantes que eu percebi que aconteceu aqui hoje hoje a gente tem um secretário que vem aqui falar com todos vocês diz que quer levá-los lá para o ambiente dele para conversar para discutir todos os problemas então nós temos hoje o encaminhamento que talvez no melhor momento do governo do PT se é que esse governo teve algum melhor momento que eu acho que não teve vocês nunca tiveram essa oportunidade então aproveitem vocês tem um secretário aqui hoje que é parceiro viu muito bem coronel Sandro eu gostei muito comandante quando o senhor falou aqui que só tem uma agenda positiva e elencou diversas ações que estão sendo realizadas pela secretaria a mais importante creio eu comandante realmente é o marco regulatório da categoria nós temos que definir isso temos que dar segurança jurídica e funcional para eles a lei orgânica o código de ética enfim essa legislação que o senhor já se dispôs a construir aí com a ajuda das associações dos representantes de classe eu acho que é a coisa mais importante que nós temos que fazer a legislação possível então vamos gente vamos aprovar a legislação vocês entenderam como é que funciona o processo legislativo nós vamos colocá-los no mundo jurídico primeiro depois nós vamos discutir outras questões que são muito relevantes também é assim que se constrói a segurança de uma categoria está ok comandante quando o senhor falou aqui que as designações nomeações são feitas por critérios técnicos que eu acho louvável e recomendável é isso mesmo que tem que acontecer só que eu tenho que dizer para o senhor estão ainda remanescendo nos cargos de direção em algumas funções principalmente em presídios em unidades pessoas nomeadas pelo partido dos trabalhadores comandante essas pessoas são nefastas aos sistemas elas foram colocadas ali não porque tem condição técnica talvez até tenham mas elas foram colocadas por questões políticas elas foram indicadas por deputados do PT de cada área então assim aguardar mais tempo para fazer essa substituição eu acho que não seria o recomendável então fica essa sugestão para o senhor nós apresentamos um requerimento basta verificar na localidade todo mundo sabe a história da nomeação do diretor isso não é escondido não porque os parlamentares do partido dos trabalhadores e os militantes lá se vangloriaram na época das nomeações então é fácil de identificar isso é muito fácil então fica esse pedido especial para o senhor a dona Magda Andrade na sua fala muito pertinente a senhora repetiu reiterada reiterada vezes que o assédio moral é crime infelizmente ainda não é infelizmente deveria ser é o assédio moral que acontece em todos os ambientes funcionais eu acredito não sei a gradação acontece nesse nosso sistema aqui mas hoje por assédio moral você pode enquadrar alguém por injúria que é o 140 do CP e difamação atentar crimes contra a liberdade individual constrangimento ilegal mas ainda não é a gente tem que evoluir talvez já tem vários projetos no congresso relativo a isso eu percebi aqui também não sei se eu estou completamente correto mas me parece que não há um um alinhamento entre as instituições representativas eu sugeriria que vocês buscassem esse alinhamento porque quanto mais alinhados esqueçam as divergências ou pessoais ou eventuais que tenham acontecido e se unam vocês ficam mais fortes para reivindicar tem mais legitimidade tem mais força sugeririam que buscassem esse alinhamento tá ok é o comandante só lembrou da calamidade financeira do estado concordamos plenamente e alimentação eu já sabia que na maioria a alimentação era a mesma do preso para o agente que era igual agora eu estou sabendo que é pior gente existe uma diferença nutricional e calórica em relação às atividades comandante essa é a reclamação a questão é técnica nem é às vezes do mal preparo não nem sempre não é isso então aqui o agente não pode comer a comida do preso não a comida do agente tem que ser melhor e a melhor então saibam que essa eu vou anotar especificamente para ir cuidar para vocês tá certo porque se todo mundo tem que comer bem não estou aqui defendendo que tem que dar comida ruim para o preso não comida tem que ser boa com dignidade mas a preferência a preferência é do agente público é do agente é o nosso herói que está lá nos protegendo mantendo aquela bandidada presa lá então isso a gente deveria olhar com urgência para concluir para fechar presidente concluindo parabéns a todos vocês que estão aqui eu estou entre esse ano nessa luta e pretendo continuar nela parabéns sargento Rodrigues e nosso secretário parabéns eu realmente eu estou admirado pela disposição com que eu sou vem aqui e está disposto a construir principalmente a segurança jurídica e funcional dessa categoria tão sofrida então muito obrigado o senhor por isso aqui hoje a presidência agradece o coronel santo e passa a palavra para suas considerações finais a luz do deputado Bruno Engler boa tarde a todos cumprimento aqui todos os agentes de segurança pública que nos acompanham cumprimento o nosso presidente sargento Rodrigues na figura do qual cumprimento os colegas deputados e cumprimento nosso secretário Mara Araújo na figura do qual cumprimento a todos os membros da secretaria eu gostaria aqui de adereçar duas falas que para mim é o principal do problema todo problema importante mas que escancaram um pouco da realidade que a gente vive e qual pode ser o caminho da mudança primeiro a fala do senhor de Emerson em relação à alimentação isso é uma situação que a gente sabe mas que é lamentável é ridículo que o agente penitenciário tenha uma comida pior do que a do preso eu sou membro da comissão de direitos humanos e na semana passada me ligou um jornalista perguntando se não era prejudicial eu dizer que direitos humanos tem viés de defender bandido se não era prejudicial ao debate eu dizer que direitos humanos tem um viés da esquerda eu digo que não enquanto a gente não reconhecer o problema a gente não vai mudar o problema infelizmente hoje a política de direitos humanos é sim muito voltada para o bandido e eu entrei na comissão de direitos humanos para ver se a gente consegue mudar um pouquinho isso eu não estou nem falando que é para parar de preocupar com bandido apesar de que eu não me preocupo não estou nem aí para o bandido tem outros que preocupam mas além de preocupar com bandido tem que preocupar também com agente de segurança com agente penitenciário com policial civil com policial militar com bombeiro não é ficar passando a mão na cabeça de bandido não é total inversão de valores quando o Estado está mais preocupado com aqueles que infringem a lei e tornam a vida do cidadão um inferno do que com aqueles que estão tomando conta da conduta desses infratores que são um peso para a nossa sociedade os senhores nos representam os senhores se dedicam ao povo de Minas Gerais o bandido só atrapalha a vida do povo mineiro e tem muito mais regalia e muito mais cuidado muitas vezes por parte do Estado e isso é uma vergonha e eu espero que o novo governo juntamente com essa casa a gente possa caminhar um pouquinho para mudar esse caminho quero adereçar também a fala do general Mário Araújo nosso secretário ele que é um secretário que eu tive a oportunidade de conhecer antes da eleição além de general membro do meu partido PSL partido do presidente da república e acho louvável a posição que ele colocou aqui de estar aberto ao diálogo de buscar soluções todos nós sabemos que os governos anteriores principalmente o governo do PT destruíram financeiramente o nosso Estado a gente sabe que a situação é muito difícil mas é bacana quando vem aqui um secretário e fala da disposição de atender as demandas de fazer as mudanças que são necessárias que tem uma postura do diálogo que o governo do PT nunca teve de querer levar essas pessoas para dialogar lá na cidade administrativa então parabenizo o secretário e espero que em conjunto com o governo nessa casa a gente possa fazer as mudanças que são tão necessárias para essa categoria que muitas vezes foi negligenciada aqui no Estado de Minas Gerais Obrigado Bruno Engler eu queria da mesma forma agradecer a presença de todas as associações e sindicatos a gente pede para ser bastante objetivo porque chega um determinado momento as falas vão sobrepondo uma outra e vai sendo repetitivo o Alex que se encontra o Alex Batista presidente do sindicato dos servidores do sistema sócio-educativo nós teremos um outro momento e eu vou falar com antecedência com o general Mário também dessa próxima audiência pública com foco no sistema sócio-educativo queria parabenizar agradecer a audiência pública foi propositiva muito propositiva os senhores e as senhoras que aqui vieram enquanto sindicato e associações souber aproveitar o momento entender o momento uma coisa é o passivo do governo petista outra coisa é o início do atual governo e o secretário está aqui no atual governo eu não posso chegar a faca no pescoço do general e dizer por que o senhor não fez isso ou aquilo se ele acabou de chegar e assumir a secretaria então a gente tem que dar primeiro esse crédito e eu fico aqui né secretário com a fala que eu destaque do senhor aqui muito positiva e é importantíssimo que os senhores e as senhoras do sistema prisional saibam disso e agora também do sócio-educativo que o Alex está aqui acompanhando foi bom pelo menos ir lá acompanhar porque ele já viu qual que é o direcionamento na hora de fazer o debate hoje o debate foi absolutamente propositivo sugestões apontou o problema e falou olha por favor nós queremos que faça desse jeito o general Mário tem uma missão importantíssima com seus secretários com os dois secretários adjuntos de construir uma minuta diante do projeto de lei que seja o melhor possível agora eu volto aqui a repetir para vocês ele destacou aqui uma fala muito importante vamos trabalhar juntos e vamos construir aquilo que é possível o que é aquilo que é possível olha mas eu queria tudo é melhor sair com um estatuto com a base o esqueleto principal dele do que você não ter nada porque senão vocês vão engalfinhar numa briga de foice eu falo por experiência eu fui relator aqui de três leis orgânicas da polícia civil a lei complementar 84 a lei complementar 113 a lei complementar 129 eu fui o relator do PL 782 que criou a guarda prisional quem estava aqui sabe disso quando a Anastasia acumulava a pasta de planejamento de gestão e defesa social esteve conosco o secretário participando do debate que transformou na lei que criou o sistema prisional foi de minha lavra a criação da diretoria de inteligência e a incorporação da HPEP de vocês naquela lei então a gente tem uma vasta experiência fui o relator em primeiro e segundo turno do código de ética e disciplina dos militares aqui em 2002 então passou por nós todas essas legislações e eu sei é como você juntar ali você quer pegar uma tora enorme fazer aqui eu diria muito muito simplista uma uma metáfora né uma comparação você quer rolar aquela tora e você tem cem homens você não tem mil mil você levaria ela muito adiante então dá o primeiro tom leva ganha fôlego de novo vamos aprovar aquilo que é possível uma convergência máxima porque eu tenho certeza a partir do momento que vocês conseguem aprovar o primeiro estatuto daí em diante fica mais fácil para as novas demandas que vão surgindo lembrando que a polícia militar completa agora dia 9 de junho 244 anos então ah porque o estatuto da PM dos bombeiros tem isso 244 anos a polícia civil 200 e tantos anos então é necessário ter essa compreensão da fala que o general disse aqui vamos trabalhar juntos e avançar no máximo eu como legítimo representante dos servidores da segurança pública dos profissionais aqui nessa casa sugiro a vocês avance o máximo que puder e a gente tenta complementar alguma coisa aqui já com o governo avance o máximo que puder com o nosso secretário com os dois secretários lá conseguiu conseguiu faça ele chegar aqui e daqui a gente trabalha também com o governo para ver se a gente consegue alguma coisa mas tira o projeto de lá chegou aqui aí será conosco e a gente fará o possível para ajudar os nossos secretários que estão lá e que demonstrou claramente que quer ajudar que quer ser propositivo e quer ser parceiro de vocês cumprindo a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares e convoca os meus para reunião extraordinária e ordinária conforme já publicação também a convocação de uma reunião extraordinária para amanhã às 11h30 determinando a lavatura da ata e encerra o nosso trabalho muito obrigado a todos que todos possam ir com as bênçãos de Deus